Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais aérea do que a mim, do que a sua lenda. Eu lembrei de uma música que agora... Meu Deus, lá vem. Foi com medo de avião, eu peguei na primeira vez na sua mão. Segurei pela primeira vez. É, segurei. É, mas você já usou dessas daí? É, veio aqui na cabeça. Foi mais no metrô. Foi por medo do metrô. Na verdade é por medo de tudo, né? Metrô, carro, avião, está tudo perigoso. É, cara. Ô, Lene, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa que vamos falar sobre tudo, inclusive aviões? Ó, é o seguinte, você manda pra cá o seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Aí a gente lê, a gente promete ler pelo menos uns seis, uns cinco, seis perguntas ou comentários que sejam legais, né, meu? Então manda um comentário bom aí, uma pergunta boa pra gente. Exatamente. Já se inscreve no canal, já se torna membro, já dá like nesse vídeo, que é muito importante, e ativa o sininho lá pra você receber as notificações de quando as lives começam. Fechou, e vamos falar com grande felicidade desse nosso patrocinador, que é Insider, que também é patrocinadora do Lito, que eu tô ligado que ele é fã dos produtos aí. Então deixa eu falar primeiro com você, Terral. Você ainda não comprou na Insider e está em dúvida sobre o que experimentar primeiro? Pra ajudar, criamos nossos kits perfeitos pra sua primeira compra. O kit masculino Starter Pack, olha, Starter Pack, né? Tem a amada Tech T-Shirt, que eu sempre uso aqui, e os itens mais essenciais, cueca e meia, que é o item, inclusive, que eu estou aqui por baixo. O kit já tem um desconto pra ajudar, e com o nosso cupom de 12% de desconto, não tem desculpa pra não aproveitar. Tem também um kit pras mulheres que está irresistível, Leni. Exatamente. Corre lá dar uma olhadinha, porque esse kit é bom, né? É importante. O Starter Pack da Insider só está disponível pelo nosso link aqui da descrição e pelo QR Code na tela, hein? Então o cupom é 12%, inteligência 12, correto? Isso, exato. Está fixado no nosso chat ali. É, clica no link ou vai através do QR Code direto pro site, porque isso ajuda muito o canal. Ô, Lito, qual é o seu produto preferido da Insider? Estou usando aqui, minha Tech T-Shirt. É, vai ganhar mais ainda aqui, ó. Eu ia te trazer uma de presente. Pô, me traga. A gente está conversando antes de começar aqui, que é a melhor coisa para viajar, né? Puta. Vai viajar, coloca numa mochilinha ou num negócio, enche de camisa da Insider, cueca e está feito. Acabei de vir da Europa e eu gravei para a galera ver. É. Eu saí com uma Insider daqui, 12 horas de voo até Amsterdã. Cheguei lá, saí do avião, parecia que tinha trocado de roupa. Lisinha. Lisinha, sem amassar e conforto pra caramba. Exato. Eu levei, a gente foi também pra Polônia agora, eu e o Paquito, eu levei quatro camisas, durou 11 dias as quatro camisas. Porque lá não estava calor. E faz pouco volume na mala. E eu fico feliz que o pessoal que compra vem elogiar pra gente depois na DM, nos comentários. Então, se você comprou produto da Insider, fala da sua experiência, fique Insiderizado com a gente. É ou não é, Alito? Tem que provar, cara. Exato. Porque a gente fala, o pessoal fica, ah, isso é merchan. Merchan, cara, eu não sabia. Você ganhou o pullover, né? Ganhou o pullover, ele não ganhou o pullover ainda. Manda o pullover aqui. Essa aqui é o meu moletom aqui, que o pessoal fica de olho nele, né? Da hora, se ele esquecer ele em algum lugar aí... O Fabi já levou embora, pediu desculpa e trouxe de volta depois. Mas que quase que já quis passar a mão aqui. Lito, que felicidade de ser aqui, cara. Sempre o papo é muito legal. Obrigado, Vila. Temos muitas novidades aí ou não? A aviação tem sempre novidade, né? A gente pode falar sobre novidades tecnológicas, grandes acidentes. Podemos. Desde que você veio aqui, aconteceu o acidente da Marília Mendonça. Sim. Teve um na Amazônia também? Teve na Amazônia, duas semanas atrás. O que foi lá da Amazônia? Bom, a gente não sabe ainda, porque está em investigação ainda o acidente. Mas o que ocorreu era que um grupo de pescadores fretaram três aviões, três bandeirantes, e saía de Manaus e ia para Barcelos, na Amazônia. Que é no meião lá? É, no meião da floresta amazônica lá. E parece que o tempo estava muito ruim lá. O primeiro pousou, mas avisou para os outros dois, ó, está muito ruim aqui, é melhor voltar para Manaus. Só que um voltou e o outro tentou pousar e alguma coisa aconteceu que acabou batendo lá no... O Bandeirante, como que é esse avião? O Bandeirante é um avião da Embraer, bimotor. Ele foi criado lá na época do Osílio e Silva ainda, que eles queriam fazer... É o primeiro avião brasileiro, para falar a verdade, é. E ele foi criado para ser um burro de carga, assim, pousar em qualquer lugar. Então ele é um avião bem robusto. Aguenta bem. Aguenta bem. E serve para passageiro, para carga. Mas é um avião já de tecnologia bem antiga, né? Assim, não é o... Não é o supra-sumo da tecnologia que a gente tem hoje. E para aquele aeroporto específico, ele só poderia operar em condições visuais. E as condições não estavam muito boas ali no momento... O que quer dizer operar em... Em condições visuais? Existe um limite, assim, de visibilidade, de teto, de nuvem, que você pode operar em condição visual. Ou seja, você tem que enxergar a pista. Entendi. Quando abaixa desse nível de limite de visualização, aí você já não pode mais operar. Você precisa de instrumentos. Aí são alguns aviões que têm instrumentos... Isso. O bandeirante tem instrumentos. Ah, tem? No caso, a pista lá que não tem. Ah, entendi. Então, aí não deveria operar nessas condições lá, entendeu? Mas como a gente não sabe o que levou o piloto a tomar a decisão de continuar, né? De prosseguir com o pouso, a gente tem que esperar mesmo o CENI para fazer a parte deles lá e a gente saber. Mas tem os destroços? Tem o avião ficou... Tirando a parte da frente do avião que foi bastante destruída, a parte de trás do avião ficou bem, assim, não intacta, obviamente, mas ficou bastante destroçado, mas tá quase inteira a parte de trás do avião, da asa pra trás. Entendi. Algumas coisas dá pra ver lá, por exemplo, o trem de pouso, ele tava abaixado nesse momento, porque ele não chegou a tocar na pista. Ah, não? Não. Ele tentou já arremeter ainda no ar informações de que havia muito vento de cauda também, e que normalmente se pousa com vento de proa, né, de nariz. Por enquanto, de fato, é isso que tem. Tava ruim o tempo, tava chovendo muito, mas não sabemos o que levou a tomar a decisão de pousá-la nessas condições. E aquele avião, a gente tá comentando antes de começar o programa, aquele avião que sumiu no meio do Pacífico, esse caso, como que ficou? Nenhuma informação? Esse caso é engraçado, né? A gente não tem nada desse avião. Dá a situação, o que foi que aconteceu? Ele saiu de onde, ia pra onde? O Vilela tá falando do Maleja MH370, esse é o número do voo. Esse é o voo que decolaria lá de Kuala Lumpur, na Malásia, e tava indo, agora não lembro se é Pequim, acho que é Pequim, ia pra Pequim. Ia pra algum lugar na China. E uns 40 minutos depois da decolagem, ou um pouquinho mais, ele, no meio ali desse oceano, não sei se é o Oceano Índico, não sei, agora, minha geografia fugiu agora, mas ele tinha que reportar uma posição em um ponto específico no espaço, é um latitude e longitude. Reportar significa o quê? Reportar é assim. Ele sai? Ele sai, vai subindo, e o avião segue uma trilha no mar, que é invisível, mas são posições de GPS. Em altitude e... Não, é latitude e longitude. Leste, oeste e norte e sul. E aí, quando ele passa o plano de voo, é em cima desses pontos. E em alguns pontos ele precisa ou trocar de frequência do controle de voo, ou reportar uma posição. Nesse caso, existia uma... acho que é posição... não lembra agora. Eu ia falar Tazio, mas não sei se é Tazio. Mas enfim, ele tinha que reportar em determinada posição pra trocar de controlador. E quando chega bem perto dessa posição, ele fala, o comandante do voo, fala com o controlador e fala Obrigado, boa noite, e vai trocar pro outro. Só que nesse momento, é desligado o transponder, o avião fica invisível, ele não se comunica com o outro, e aí começa toda a história. A Netflix fez um documentário desse... Eu não assisti aí. Cara, é um suco de teoria de conspiração. É, que você não acredita. Fato mesmo não tem nenhum, é só os caras imaginando o que poderia ter acontecido. É, existem os fatos, mas como ninguém sabe o que aconteceu, aí... Nossa, tem um cara lá, um tal de Jeff Wise. Esse é um jornalista. Que ele até no início, as pessoas até respeitavam ele, mas ele pirou na batatinha de um jeito. O que ele fala? Puta, ele escreveu um livro falando até de que um agente russo tinha conseguido, com um laptop, entrar no porão eletrônico do avião, conectar o laptop no sistema do avião e passar a controlar o avião remotamente através do laptop. Cara, é não conhecer nada como é que funciona o sistema de avião, pra falar uma coisa dessa. Uma outra teoria dele é que o avião não foi pro sul, ele foi pro norte e pousou em alguma base russa. O cara tem tara com o russo, porque ele coloca russo em todos os lugares, acha que foi alguma coisa que os russos fizeram pro avião sumir. E, pô, a Netflix coloca esses negócios, sabe? E o contraponto fica muito sutil. Então, a gente vive numa época que a garotada mergulha nessas teorias de conspiração, né? E a verdade tanto faz, né? Ah, eu acabei fazendo a minha mesmo, eu fiz uma live contando a minha teoria a respeito do malade. Alienígenas. Não, a minha é até mais plausível do que a do cara. Qual que é a tua teoria? A minha teoria é a seguinte, o cara foi premeditado, é um suicídio que a gente chama de coletivo. Já tem alguns fatos na história de algumas pessoas que se suicidam e levam outras junto. O piloto, no caso. O piloto, no caso. O comandante, no caso. O comandante, no caso. O que eu acho... Tem um livro, assim, chamado O Sobrevivente, já leu esse livro? Não. Cara, é muito bom, acho que iam fazer um filme. Só antes de você contar a tua versão. Posso estar a enganar. É do Palahniuk, o mesmo cara do Clube da Luta. E é um cara de uma seita fanática, assim, de religião. E ele pega esse avião, sequestra, pousa em algum lugar, todo mundo desce. Ele sobe com o piloto ou com alguém para ajudar ele, até colocar no piloto automático. O cara pula de paraquedas e ele deixa no piloto automático até uma hora que vai acabar o combustível. E ele fica contando a história dele inteira nesse negócio para ficar na caixa preta ou em algum lugar registrado. Isso é muito louco, cara. Ah, interessante. Mas qual que é a sua ideia? Até um plot. É, um suicídio, né? Então, eu acho que foi premeditado. E, assim, você tem duas pessoas no cockpit, né? Se um cara quer e o outro não quer, uma longa preta. Não vai acontecer. Então, você precisa eliminar alguém ali dentro. Matar. Matar, é. E existe uma maneira de fazer isso. Que eu não vou falar qual que é, obviamente. Mas existe uma maneira de fazer isso dentro desse avião específico que ele estava. Mas você usa uma arma. Você acha que não passa pela detecção de metal? Não passa. Bom, alguns países permitem que o piloto ande armado. O cara tem autorização. Sim. Ah, não sabia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Determinados pilotos têm autorização para andar armado. Se é um cara desse, poderia matar outro cara com a outra arma. Lá, eu não sei. É, mas dar tiro a bordo é complicado. É. Porque você pode furar o avião e causar um dano estrutural por causa da pressurização. Então, não foi arma que eu acho, tá? Tá bom. Foi uma outra arma, uma arma branca. Eu achei que você ia falar envenenamento. Não, não. E aí ele neutralizou o copiloto. Tá. E veja, o avião está voando e ia começar a servir o serviço de bordo. Certo. Porque é um voo de seis horas. Então, o jantar ia ser servido. Aí o cara não fala nada. Ele só fala para as comissárias. Ó, eu e o fulano de tal aqui estamos tranquilos. Não queremos comida. Pode servir o pessoal. Vida que segue. Tá. Ele tinha conhecimento de algumas coisas do avião. Até de desligar o sistema de entretenimento. Como ele desligou o transponder e desligou outras coisas também do avião, ele tinha um conhecimento técnico razoável. Então, ele desliga o sistema de entretenimento que é onde aparece o mapa que alguém poderia ver para onde estava indo. Exato. Ia falar, opa, não estou indo para a China. O que está acontecendo? Então, ele desvia a rota. Ele desvia a rota. Nesse momento que ele desliga o transponder, ele fica invisível para o radar secundário. Mas o radar primário, que é o que emite uma onda, pega um eco de volta, esse funciona. Só não tem informação quem que é, que a altitude que está é mais ou menos e velocidade também é mais ou menos. Mas existe um ponto. Aí, o que acontece? Quando ele desvia e não tem mais comunicação, no dia seguinte o governo fala, ó, a última posição é essa e vão procurar naquele local. Só que o governo da Malásia já sabia, o governo não, os militares, não sei se o governo sabia ou não. Os militares já sabiam que o avião, alguma coisa tinha cruzado o espaço aéreo da Malásia em direção oposta àquele voo. E que não foi interceptado. E não foi identificado também. Não foi identificado. Isso posteriormente foi na investigação. Ah, foi? Foi. Mas naquele momento não. E esse voo aconteceu na fronteira entre a Malásia e o país que fica em cima, que é qual mesmo? Vê para a gente um mapinha aí. Até é legal colocar na tela para a gente entender China, Malásia, onde está. O Tucci é um cara que manja para caramba de geografia. Antes de pesquisar, eu quero saber a opinião dele, porque com certeza ele vai errar. O que fica em cima da Malásia? Fica em cima da Malásia e responda sem olhar no Google, Tucci, por favor. É Singapura ou não? O avião. Está certo. Você vai ver aí. Deixa eu ver o que faz fronteira aqui. Malásia. Abrir o mapa aqui. Tailândia. Tailândia, está bom. Não, não é Tailândia, não. O que é isso aqui? Acharam um mapa legal aí que tem tudo? Boa. Qual é que país que é, hein? Acharam? Eles vão... Eu achei aqui. Achou aí? Qual é o país que fica em cima da Malásia? Olha, e o oceano é o Golfo da Tailândia. Tailândia mesmo? Falaram que é Tailândia. Tailândia, Vietnã e Filipinas. Então é Tailândia. Fala o mapa para a gente, tá? Ele veio... Quando ele faz a curva, e como foi premeditado, ele vem cruzando no invisível entre a fronteira da Tailândia e da Malásia. Certo. Por que eu acho que ele fez isso? Isso é a minha teoria, tá? Tá. Porque... Hora ele estava no espaço aéreo da Tailândia, os caras... Opa, tem alguma coisa... Ah, ele foi na linhazinha. Ele foi na linhazinha, é. Ah, tá. Aí, hora o cara está lá, os caras... Opa, tem um bagulho aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Aí o cara vai para o espaço aéreo do outro. Aí esse aqui fala, não, isso aí é problema da Malásia. E a Malásia é a mesma coisa. Ah, isso aí é problema da Tailândia. E o cara passou no meio ali. O sinal de radar indica que ele fez uma curva à esquerda antes de entrar no mar de Adaman. Olha lá. Isso. Malásia. Tá vendo ali? Tailândia. Kuala Lumpur foi de onde ele decolou. Entendi. Aí ele está andando lá em cima na linha vermelha entre a divisa. E aí quando ele entra nesse mar entre Jakarta, aqui na Indonésia, ele não vai entrar em espaço aéreo Indonésia. Tá. Então ele faz uma curva primeiro para a esquerda e passa em cima da cidade onde o comandante nasceu. Aí depois ele vira à direita e vai subindo, sobe e sobe ali no mar de Adaman. Sim. E aí ele circunda a Indonésia, né? Acho que é a Indonésia, né? A capital é Jakarta. Acho que é a Indonésia, né? Quem é bom de geografia? Acho que é. Ele circunda e aí ele vai para o sul, que é o Oceano Índico. Ninguém, a gente não conhece nada do Oceano Índico, cara. É mais desconhecido do que Marte. A gente conhece mais Marte do que o Oceano Índico. E aí ele voa por... Até acabar o combustível. Num lugar aberto. Num lugar aberto. Aí, pô... O radar só pega até ele fazer a curva ali em cima da Indonésia. Depois não tem mais sinal de radar. Como é que sabe que o avião foi para lá? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião... Ai, pô... Deixa eu só voltar um pouquinho. Por que ele falou que estava tudo bem e serve a comida aí? Porque aí ninguém encheu o saco dele. Entendi. Se não... Se o passageiro sente que algumas teorias falam assim... Ah, ele despressurizou o avião. Se ele despressuriza o avião, aí já vai cair máscara de oxigênio. Aí já vão começar a perguntar o que está acontecendo. Aí a vida dele lá na frente... Para o que quer que ele estivesse fazendo, vira um inferno. Então, se ele faz um voo normal de seis horas... O cara está pensando... Ah, já estou quase chegando lá em Pequim. Porque ninguém é de noite. Ninguém sabe onde o avião está indo. Muita gente está dormindo. Exato. E aí... Como que sabem que ele foi para o Sul? Porque os motores do avião têm um computador específico. E em algumas empresas aéreas... O que ele controla? Ele manda informação para o satélite de como está a saúde daquela turbina. A pessoa chama de turbina. Eu falo motor. O pessoal, quando eu falo motor, vocês já pensam que é turbina. Porque eu falo o nome certo. E essa informação vai para o satélite. Só que isso é um opcional. Quando você vai comprar o carro, não tem... Você quer banco de couro? Quer não sei o que? Isso é um opcional. Que a Maleja não tinha a empresa aérea. Mas o sistema existe no avião. Então, o que acontecia? O computador desse do avião mandava informação para o satélite. Falava... Eu estou assim. Aí o satélite respondia. Ô, você não tem assinatura. Então, eu não vou mandar para a Maleja. Então, isso se chama ping. Ele está pingando o satélite. E não volta. E não volta a informação. Então, só sai ping do avião. E aí... O cara que cuida desse satélite, que é a InMarsat... Ele falou... Pô, a gente tem informações deste avião pingando o satélite. O satélite, ele é geoestacionário. Ou seja, ele está numa posição em que ele gira junto com o planeta. Na mesma velocidade. Então, ele está no mesmo lugar. E eles falaram... Bom, se a gente consegue medir a frequência dessa onda que está saindo do avião e vindo para cá... Através de efeito Doppler... A gente vai saber se ele está indo para o sul ou para o norte. Efeito Doppler... Para quem não sabe, moçada... Sabe quando você está na rua e vem uma ambulância e passa assim e faz... Uau, 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 uau... E aí muda a frequência dela. Quando ela está se afastando, é um som. Quando ela está vindo, é outro som. E aí eles calcularam essa frequência e falaram... Bom, esse ruído aqui é de quem está indo, não é de quem está vindo. Então, ele foi para o sul, ele não foi para o norte. Porque se ele fosse para o norte, ele ia entrar no território... Acho que da China, se não me engano, lá em cima. É, lá em cima. E aí, pô, entrou em território chinês, acabou. O chinês está ali acordadão, vendo tudo. Vai saber. É. Então, ele foi para o sul. Acabou o combustível e o avião foi para o saco. Faz sentido. E aí as pessoas pensam assim, pô, mas por quê? E o fato de passar em cima da cidade dele? Então. É. E as pessoas pensam, mas por quê? Por que levar outras pessoas? Aí eu já não sei. Aí só a psicologia que tem que explicar isso. Vai saber, né? É, mas... O jeito de chamar atenção, sei lá. E lá, no sul do Oceano Índico, é onde foram fazer as buscas depois de alguns dias, quando descobriram. Pô, o avião não foi para aí, para onde vocês estão pensando, onde a pessoa achou que caiu. E como tem esses pings, significa que são seis pings, se eu não me engano. Era um ping a cada meia hora, alguma coisa assim. Ou uma hora. E cada meia hora, quanto que anda? Anda aí uns 900 quilômetros. Caramba! E aí tem o último ping, não foi completado. Então, provavelmente é na hora que acaba o combustível. Aí, a partir daquele ponto, ele só tem mais X tempo de voo até chegar... Acabou o combustível, o computador do motor, ele é alimentado pelo próprio motor girando. Entendi. Como não tem mais o motor funcionando, não tem mais o ping. Então, ficou meio ping só. Aí, os caras desenharam um círculo nesse sétimo arco, a partir da posição do satélite, e estão fazendo as buscas lá. Eu acho que dificilmente vão encontrar esse avião. Eu adoraria que encontrassem... Isso vai para o fundo sempre ou boia alguma coisa? Ah, vai para o fundo. Não, algumas coisas boiam, sim, porque foi encontrado... Aliás, é um negócio interessante. Foi encontrado um pedaço de flaperon. Flaperon é... Flaperon, só um minutinho. O que é flaperon mesmo, Leni? É aquele macarrão com molho à milanesa, à bolognesa e quatro queijos ao mesmo tempo. Flaperon, tá obrigado. Flambado, desculpa, esqueci. Flambado, claro. O que é o flaperon? Flamperon, para quem voa aí ou se vem atrás da asa do avião, às vezes desce um flap, assim. Faz isso daqui. Isso, faz aquilo lá. Na hora de descer ou de subir? Nos dois. Nos dois? Para decolar e para... Na hora de descer ele está mais pronunciado. Na hora da decolagem ele está um pouquinho mais para dentro. Ele aumenta a sustentação em baixa velocidade. Tu quer um cara matemático, isso é fácil de explicar. Total. Total, assim. Tipo, eu já estou imaginando. Claro. Porque ele aumenta a área do avião, é isso? Ele aumenta um pouquinho a área, mas ele aumenta a curvatura da asa. E a curvatura da asa é responsável por uma grande parte da sustentação. Porque vem o vento aqui que passa por cima. Quanto mais você curva o vento que passa por cima, menor a pressão que é gerada em cima da asa e mais sustentação ele tem. E como na fórmula da sustentação de um avião a velocidade é elevada ao quadrado, então uma diminuição de velocidade diminui muito a sustentação. Aí quando você aumenta outras coisas, tipo a área da asa e a curvatura dela, você está recuperando aquilo que a velocidade está perdendo. Entendi. Então é para isso que serve. E o flaperon é uma superfície que fica na asa. Quando o avião está em alta velocidade, quando ele está em baixa velocidade, lá na ponta da asa tem uma superfície que faz a asa subir ou descer, que é para o avião fazer curva. Sim. Em alta velocidade, aquilo fica travado, porque se você mexer nisso aqui em alta velocidade, o avião, a força vai ser muito grande. Então lá no meinho da asa tem uma outra superfície que faz a mesma coisa, só que como ela está no momento de força mais junto da fuselagem, então ele consegue mexer e vai conseguir virar a asa do avião. Entendi. No caso do 777, além de fazer isso, na hora que o avião vem para a pousa ou para a decolagem, esse aileron, que é o nome da peça, também atua como flap. Aí juntaram, flaperon. Entendi. Um flaperon foi encontrado numa ilha lá na África. Agora não lembro se é Madagascar ou... Uma ilha ali... Perto do... Ilha Reunião, não sei agora qual... Mas uma ilha lá da África, cheio de craca. Craca é uns organismos que crescem, igual o fundo de barco. É, quando você vai no naufrágio está tudo aquilo... Cheio de craca. E os personagens também do filme lá do pirata lá. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, aqueles caras tudo cheio de craca, sabe? Partido do navio. É, exatamente. Puta, eu acabei de lembrar de um... Eu vi um desenho hoje que o cara fez um trocadilho com piratas do Caribe que eu não acreditei. Sério? É, um rato, ele pergunta... Rato em inglês é rat, né? E aí ele pergunta para o cara quantos passos mais até chegar no tesouro. Aí o cara fala... Pi... Não, fala 3,14. E aí o ratinha diz, é pi, rat do Caribe. Puta. Nossa. É muito ruim para ser muito bom, né? Exatamente. E acharam isso então perto dessa ilha, cheio de craca. Cheio de craca. Isso quer dizer o quê? Então, quer dizer que ficou dois anos submerso nesse negócio, ou na água, e a água, onde o avião caiu, existem correntes marítimas que levam as coisas que estão boiando para algum lugar, e chegou na costa da África. Então... Que é longe, né? Que é longe. Num primeiro momento os caras falaram, putz, então o avião caiu nessa área, porque essa corrente marítima é que leva para a costa da África. O cara sabe em tudo isso. Tem toda essa missão. Sabe em tudo isso, é. Mas recentemente um cara descobriu uma maneira de verificar de onde que a craca nasce, baseado na temperatura da água. Sim. Desculpa aí. O tipo de craca? Já viu? Isso. Quando a craca vai crescendo, é igual uma árvore. Já viu quando o cara serra a árvore e fica aqueles círculos... É, concêntricos. É, que sabe, cada ano que passou, como que está o ar, como que está não sei o que, então. O cara, a craca também, ela vai crescendo assim em círculos. Entendi. E aí, baseado na quantidade de cracas que tem, e o tipo de craca, de círculo que é, ele sabe a temperatura da água que estava quando aquilo se formou. E aí ele consegue definir. Bom, para essa temperatura tem essa parte do oceano aqui, então provavelmente a colisão foi aqui, ou o início do drift, né, do negócio foi naquela área. Ciência é um negócio incrível. E bate com a mesma área que estão procurando no Índico? Isso, bate. Que doideira. Ciência é foda mesmo, né, cara? Por que que eu acho que não vão achar? Porque quando o Air France caiu na costa aqui do Brasil, lá depois de Fernando de Noronha, o avião estava caindo e ele passava informação das coisas que estavam acontecendo direto para o satélite. E uma das informações era latitude e longitude. Quando ele bateu no oceano, o pessoal que foi fazer o resgate já sabia a última posição conhecida do avião. Ou seja, era mais fácil. Era bem mais fácil. Demorou dois anos para achar o Air France. E por quê? Porque onde ele impactou na água, até onde ele foi parar, 3.500 metros de profundidade, existe um deslocamento de água e para que lugar que ele foi, entendeu? Aí você pega isso no oceano Índico, que é profundo pra caramba, é 6.000 metros. 3.000 metros lá, é coisa absurda. 3.000 quilômetros para baixo. É uma busca muito difícil, muito cara. E que o retorno em si não vai ser muito... Produtivo, você acha? Produtivo, porque o avião estava bom. Então o Fly Recorder vai mostrar os dados de voo que estavam normais. Só estava fora do plano de voo. E o gravador de vozes, ele só grava as últimas duas horas de voo. Então se nas últimas duas horas o cara não falou por que ele fez aquilo, não tem informação útil nenhuma na caixa de voz também. Mas dentro da sua teoria, ele pode ter querido deixar uma mensagem para os familiares ou para... Busquem conhecimento. É, exatamente. Ou eu tenho que falar uma coisa para vocês que os alienígenas... Aí caiu a vida de uma caraca. Eu vou falar coisa, mas eu sei o que... Aí para na hora certa. Cara, que fantástica essa história. Então essa é a minha tese. E nesse especial do Netflix, eles não falam alguma coisa sobre essa teoria que você tem? Não, eles falam na despressurização, eles falam... Despressurização não proposital, por alguma coisa? Proposital. Proposital. Tipo, piloto que de qualquer maneira ele teria que eliminar o outro para poder despressurizar. É, claro. E isso eles não falam. Pelo menos que eu me lembre, não falas da... E o que acontece com uma despressurização àquela altitude? A galera começa a sufocar? O que é que acontece? Então, em condições normais, se um avião despressurizar a altitude que aquilo estava, 34 mil pés, o piloto comanda uma descida, e mesmo que você não ponha a máscara, você não vai morrer. Não? Porque em 8 minutos, mais ou menos, 6 a 8 minutos, o avião já está em uma altitude que você respira normalmente. Lá em cima existe oxigênio. Ele só não está na concentração que a gente precisa para conseguir respirar direito. Entendi. Então você pode ficar meio grogue, meio mais... É. Algumas pessoas podem apagar. Mas assim, você não vai morrer de imediato. E temperatura? A temperatura depende. Se for uma despressurização por falha mesmo estrutural do avião, a temperatura vai cair muito rápido. É. É igual um spray, né? Quando você aperta o desodorante aqui... É, aqui daquele... A lata fica geladinha? Ah, é verdade. É a mesma coisa. O avião ia ficar geladinho por dentro. Cara. Mas eu acho que não foi despressurizado. Por isso que eu falei, assim, a vida do piloto ia ficar um inferno. Todo mundo batendo lá, tentando entrar. E aí ia configurar que alguma coisa estava errada. E aí ia querer arrombar a porta, ia entrar em outras coisas que o cara poderia evitar simplesmente, ó, está tudo certo, a gente não quer comer. Cara, que história. Mas pode ser ainda que tenhamos ainda, se achar alguma coisa de destroço, pode ser que tenha uma explicação. Pode ser, pode ser. Porque sempre que... O pessoal que investiga acidente de avião, eles são muito especializados, cara. A gente é burro aqui falando que a gente conhece um pouquinho. Em cima de uma peça... É, mas o cara que acha mesmo o negócio ali, acha os pedaços retorcidos, ele consegue definir com que força que bateu no mar. Se ele desceu de nariz, se foi chapado, se foi um pouso. A caixa preta, que não é preta, né? É laranja. É laranja. Você falou. Ela sempre é preservada ou em alguns casos ela não é preservada? Em alguns casos não é. A gente teve o choque do German Wings contra a montanha, que foi um suicídio também. Ah, eu não sei desse caso. Isso foi em 2015, se eu não me engano. Cara, agora você tá me deixando encanado. Se um cara quiser se matar e é comandante, eu não tenho como saber. Aí, você tem medo de voar, né? Muita pessoa... Não, você tem medo de voar não. Você fica com medo de voar por saber disso. É. Então, muitas pessoas têm medo de voar. Minha mulher é uma. Ela pensaria a mesma coisa. Falou, pô, então o cara pode entrar lá e... Não tem como eu me precaver sobre isso, né? Então, eu tenho um curso pras pessoas perderem o medo de voar. Muita gente? Tem muita gente que já perdeu. Mais de duas mil pessoas já perderam o medo de voar. Não, mas tem muita gente que deixa de fazer as coisas porque não voa? 60% da população. Tudo isso. Ah. Muita gente. E tem alguns que... Não que deixa de voar os 60%, mas muita gente voa que chega do outro lado lá de um estado acabado de... Enche de bebida ou remédio. De bebida, de rivotril e chega acabado de qualquer jeito. E aí eu ajudo essas pessoas, explicando pra elas por que que um acidente como o Germanwings não vai acontecer mais. Porque é assim. Tá. Avião é extremamente seguro, mas não é infalível. Então, quando surge um acidente desse como o de 2015, do Germanwings, que um piloto entrou, aí começa a investigação. O que que aconteceu? Pô, um suicídio? Como que isso pode acontecer? E aí foram investigar e descobriram que o médico já tinha proibido o cara de voar. Só que a carta que o médico proíbe nunca tinha chegado na empresa aérea. Urra. Porque naquela época o médico entregava a carta pro piloto. Fala, entrega lá no seu RH porque você não pode voar com esse nível de depressão que você tá. Aí o cara não entregou. Aí hoje, e por causa de ética médica também. O médico não podia ligar pra empresa ou eu tiro o cara daí porque aí hoje já é diferente. Além de poder o médico falar diretamente com a empresa aérea, a saúde mental dos tripulantes passou a ser medida mais constantemente. Entendi. Então a cada seis meses o cara vai pro simulador de voo pra treinar um monte de coisa que ele nunca vê na vida, que são essas coisas panes, o avião com problema. Porque o avião não dá muito problema. Então o cara às vezes passa seis meses voando todo dia e não tem problema. Mas ele precisa treinar porque se acontecer ele tem que estar preparado. Ele vai pro simulador. Quando ele vai pro simulador é feito esse teste psicológico também pra saber como é que tá a saúde mental do cara. Então, o que aconteceu em 2015, a gente tá em 2023. Muita coisa mudou. E cada acidente aéreo também tem uma corrida pra resolver o problema. É, por isso que o do Air France eu falei, demorou dois anos. Por quê? Por que você vai ficar dois anos procurando negócio? Porque tinha que se saber exatamente cada elo de corrente que foi se juntando pra aquele acidente acontecer. Foi 60 milhões de dólares gastos pra achar as caixas pretas do Air France. Quem parou isso? Governo. Governo? Governo. E aí que eu tava falando é da caixa preta. Nesse caso de Herman Wings, que se chocou com a montanha, a caixa preta praticamente destruiu. Porque é um impacto. Elas são preparadas pra receber alguns impactos assim e sobreviver. Mas no caso de um choque em velocidade com um objeto como uma montanha, aí acaba não funcionando direito. Uma das duas vai se danificar. No caso do 11 de setembro também, nas torres gêmeas... Você já deve ter escutado isso pra caramba. O quê? Se é quase indestrutível a caixa preta, porque ele não faz o avião com o mesmo material da caixa preta. Sabe o que eu falo? Isso aí eu explico pros caras assim. Eu falei, pô, beleza. Então, faz de conta que você é um ovo, né? Que a gente é um ovinho e a gente tem a geminha aqui dentro. Enquanto ela tá inteirinha, a gente tá vivo. Beleza? Aí, se eu soltar o ovinho e ele cair aqui, a geminha quebrou, morreu. Morreu, abraço. Mas, pô, vamos fazer então um monte de espuma em volta do ovinho. Botar dentro de uma caixa de isopor bem robusta assim e vou jogar esse ovinho de cima do prédio. O ovinho vai chegar no chão e pá! Você acha que a geminha que tá dentro do ovinho vai sobreviver? Não. A casquinha vai tá inteira. É, mas a gema... Exatamente. Então é por isso que não faz. Não adianta. O avião pode ficar intacto, mas só o impacto vai matar todo mundo. O leak é feito. É, entendi. Entendi. E outra coisa que eu tenho da caixa preta, você ia falar mais alguma coisa? Não, então aí, que muita gente fala, ah, setembro 11 lá nos Estados Unidos, não acharam as caixas pretas. É óbvio que isso foi um trabalho interno. Mas não acharam mesmo? Dos dois aviões da torre, não. É mesmo? Pô, eles entraram a 800 km por hora quase na torre. E a uma temperatura, falaram da temperatura altíssima até. Falaram, é. Do avião em si, do combustível, chegou a 600 graus. Mais do que tava queimando dentro da torre, mais de mil graus. Cara, aquilo impressiona até hoje, né? Eu vi esses dias uma matéria, até hoje você olha aquilo e fala, cara... Eu fiz uma série muito legal, cara. São quatro episódios desmonetizados, né? Porque você falou de setembro 11 e o YouTube desmonetiza. Ah, eu sabia. Contando cada história de cada voo. É muito legal. Quatro voos? Quatro voos. Dois atingem as torres gêmeas. Dois atingem as torres gêmeas. Um pentágono. Um pentágono. O outro ia pro Capitólio. Ia mesmo? Ia. Mas ele foi derrubado antes. Não, não foi abatido. O que que foi? Os passageiros... Como o voo atrasou, 40 minutos, que os voos foram tudo coordenados. Os terroristas coordenaram tudo pra acontecer tudo ao mesmo tempo. Ah, era pra ter que acontecesse ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Mas esse voo atrasou. Então, quando o avião tá subindo e os terroristas ainda tão vendo a hora de invadir, os passageiros receberam ligações de parentes. Falando. Ó, aconteceu alguma coisa. Eles começaram a ligar de dentro do avião. Principalmente quando os terroristas invadiram. Sim. Porque eles anunciaram, a gente tem uma bomba, fica inquietos que a gente vai voltar pro aeroporto. E aí, os passageiros começaram a ligar pros familiares, né? Tinha um telefone a bordo, que o cara passava cartão de crédito e falava com... Com quem ele quisesse. Com quem ele quisesse. E aí, as famílias começaram a falar, ó, sequestraram, jogaram avião nas torres, então... Vão jogar esse avião em algum lugar. É, se vira aí pra evitar. E aí, os caras tentaram. Na caixa preta desse voo, dá pra ouvir os passageiros tentando pegar os terroristas. E os terroristas falam, ó, quando tiver todo mundo aqui na frente, a gente joga o avião no chão. E aí, o avião mergulha antes de chegar na Virgínia e entra de bico no chão. Cara, e era uma época que... É muito triste, cara. É, né? Você escuta as gravações. Na minha série, eu coloquei gravação. A gravação fala o quê, assim? Do... Tem uma comissária... Eles têm noção que vai cair o negócio? Tem uma comissária que fala... Ela liga pro marido dela e cai na caixa postal. Que ela que tava falando, ó, me desculpa, mas... Falar pra minha mãe e pro meu pai que eu amo eles. É, bem triste, cara. Então tem uma hora que os caras sabem que vai cair. Sabe. E é o único voo que eles sabem. Porque os outros três, ninguém sabia o que tava acontecendo. É, quando aconteceu... Foi quase simultâneo. Deu 15 minutos de diferença entre uma torre e outra. Mas você imagina a galera quando viu e fala... Meu, tamo indo em direção ao prédio. É muito rápido, né? Não é assim. Tá longe... Porque voa no meio de Nova York, né? Mas tão perto não, né? Voa em cima do Rio Hudson. Eles devem ter estranhado que o avião tava muito baixo. É. Mas até então ele fala... Ah, gente, tá chegando um JFK lá. É. E... Cara... Mas eles não tinham ideia. E esse... E muita gente pergunta assim... Pô, será que os passageiros sofreram na hora? A velocidade com que o avião entrou na torre é acima de 250 metros por segundo. Então isso dá uma velocidade X que eu não lembro agora qual que é o valor. Mas essa velocidade é menor. Ou seja, ela é mais rápida do que a velocidade que o... Se você encostar o braço, vai um pulso elétrico pro seu cérebro falando assim... Ó, doeu. Ah, é mais rápido que isso? Isso, é mais rápido que isso. Então o avião entra e ninguém sente nada. Entendi. Cara... E essa época as cabines o pessoal tinha acesso ainda, não era trancado por dentro? Tinha, a porta não era blindada. Essa é uma das coisas que eu sempre falo no curso pro Meio de Voar. Cada acidente que acontece... Nenhuma... Ainda que seja isso. Porque isso não foi um acidente. É. Isso foi um ataque terrorista. Mas sempre se melhora alguma coisa depois que ocorre um acidente. Então muita gente fala... Tenho medo de pousar em Congonhas. Por causa do acidente que aconteceu em 2007. Foi o último acidente brasileiro. Fala... Cara, o que aconteceu em Congonhas... Já tá resolvido. É. Várias coisas mudaram... Pra que não aconteça mais aquilo. Então... Não precisa ter medo daquilo. O que aconteceu... Já foi. Já melhorou. A vida não é perdida em vão. Isso é um negócio que eu acho muito bonito na aviação. E que eu queria que nossos políticos tivessem isso. É. Sem aprender com os erros, sabe? É, você vê... A tragédia que foi a boate 15 não quer dizer que não vai acontecer de novo. Porque não se aprende. Deve ter gente botando... Espuma que queima. Não se aprende com isso e não se aplica uma vigilância pra não acontecer de novo. Isso é... Enquanto a aviação é muito vigilada. Vigiada. Vigiada. Vigilada. Porque imagina acontecer o mesmo erro. Ninguém vai ficar... É, por quê? Pô, a empresa... Como é que a empresa aérea vende bilhete? Falando, pô... Na confiança. Você vai vir daqui e vai pousar ali. Eu vou te entregar com o mesmo número de... Tudo é baseado na confiança. É. Alguma empresa aérea faliu por falta de confiança? Caiu muito voo ou... Ou a galera deixou de confiar? A Paner, que era enorme... O que aconteceu com ela? A Paner foi problema de... Foi política, né? Foi na ditadura. Ah, foi isso? Foi fechada pelo governo militar. E as linhas passaram pra Varig. Isso é uma história... Tem um livro muito legal que conta a história da Paner. É? Do... Esqueci o nome dele agora. Pô, desculpa o autor aí, mas eu li... Esqueci, meu. Das americanas, qual o maior que já acabou assim? Panan. Panan? Panan. Era a líder, né? A Panan... Chegou a ser líder? Era mundial, assim. Ah, é? Pô, a Panan era tão grande... Não sei se tu lembra quanto é um cara mais experiente, mais velho. Lembra do filme 2001, Odisseia no Espaço? Tem uma nave... Que leva até lá, era da Panan. Era da Panan, então. Uma nave espacial Panan. Então os caras jamais imaginaram o Stanley Kubrick que a Panan pudesse falir. Mas quando desregulamentou a aviação nos Estados Unidos, ela também não aguentou. Mas não foi por causa de acidente. Apesar dela ter sofrido alguns atos terroristas também. Teve um avião que explodiu em cima da... Em Lockerbie, que acho que é na Irlanda, se não me engano. Que foi um atentado terrorista. Explodiram o avião em voo. Com bomba. E aí muita coisa mudou depois disso. Mas sabe quem foi? Sá, os terroristas. Acho que foi da Líbia, se não me engano. Pô, conseguia entrar com explosivo? Imagina, né? Ah, naquela época, 80... O cápio não tinha essa... Isso foi em 85, eu acho. É totalmente diferente do que é hoje, né? E naquela época, pra pegar explosivo orgânico, por exemplo, era difícil. Aqui, você vai nos Estados Unidos, tem até aquele negócio que solta aquele ventinho na roupa, pra ver se tem algum sinal. Pra jogar o pozinho. Hoje em dia é muito mais seguro viajar do que era... Você assiste aquele Narcos, né? A galera ia com droga no avião, em mala. Tipo, era outro tempo, né? Não tinha essa vigilância toda. Olha, esses dias eu vou... Tem um vídeo que eu já gravei, ele não foi pro ar ainda. Que é de um assalto a um avião da TAM. Como assim? No aeroporto. Assaltaram em que momento? Então, o avião chegou, aí entra... Foi no aeroporto de São José dos Campos. E naquela época, alguns aeroportos não tinham nem detetor de metais. Os bandidos entraram com metralhadora, e já sabia que dentro daquele avião tinha, na época, acho que 4 milhões de reais no porão. Sim. E aí, anunciaram o assalto, roubaram o avião dentro do aeroporto. Entrou uma caminhonete do lado, os caras abriram a porta do porão, botou dinheiro lá e... Nossa! Vou contar aí, dá spoiler aí, ó, do Inteligência Limitada. Spoiler pra vocês, não senta que lá vem história, que vem aí. É mesmo? Isso foi quando? Isso foi em... 80 e pouco. 86, 87, por aí. Cara! Em São José dos Campos, cara. E, curiosamente, não foi a primeira vez que teve assalto de avião. Teve um outro assalto no avião da VASP, ainda que... Esse foi... O avião já tinha decolado, obrigaram o piloto a pousar num aeroporto X de uma cidadezinha que só tinha um aeródromo, não era nem aeroporto. O cara pousou lá, já veio o caminhonete também, tudo armado. Pegaram tudo e... A semelhança entre os dois casos, nunca foi encontrado dinheiro. Cara, tem essa ainda. Mas já sabem, esse acidente do Datan, mesmo eu conto isso lá, que uma parte foi financiado pra criar o PCC. Ah, é? É. Que já tava, era o início de crime organizado. Pô. Maluco, né? Como a aviação tem história junto com a... Tem, tem o famoso treino das bermudas, né? Já tem uma teoria sobre isso, é só teoria da conspiração ou realmente caiu muito o avião naquela região lá? Que é o... Coloca pra gente essa região do treino das bermudas, que fica, sei lá, Cuba... É, naquela área. Haiti. É um triângulo que os caras ficam mexendo pra... Se cair um avião um pouquinho mais pra lá, a gente aumenta o triângulo. O treino foi pra cá, vira um... Entendi. Ah, isso é fantasia total, né? Mas é um lugar que tem... Que tem muito... Teve. Teve alguns acidentes lá. Porque a aviação... Existe uma época que a tecnologia não ajudava muito. E pô, a região do Caribe é onde se forma furacão. Então é muito instável? É. A atmosfera lá é ruim. Tipo, pegar tempestade tropical ali direto. É mesmo. Então o que fazia o avião cair? Não era o alienígena que tava no triângulo. Era o mau tempo, o instrumento errado. Teve uma vez que caiu sete aviões americanos de uma vez. No mesmo dia? É, de uma vez. Como? Então eles foram fazer um treinamento. Sim. E o líder errou a informação do instrumento dele. O instrumento tava com defeito. E pô, os caras foram seguindo o líder. E um dos caras falou, pô, a gente tá indo pro lugar errado. É melhor ir pra não sei o que lá. E o líder era muito presunçoso. Ele falou, ah, você cala a sua boca e siga o líder. E caiu todo mundo. E aí não encontra mais, cara. Quando cai avião no meio do mar, assim... Achou o treino da Bermuda aí? Olha lá, ó. É isso, mais ou menos? Miami, Costa Rica. Tem bermuda. Ah, por isso é ver. Todo dia passa o quê? Uns dois mil, três mil aviões aí. É um lugar que, putz... Você vem de Nova York. Você vem de Nova York pra América do Sul, você passa ali. Todo dia. E desvia. Ninguém desvia. Eu já passei por ali, então, indo pro Estados Unidos. Diversas vezes. E, ó, depois que inventaram o telefone de celular, não caiu mais nenhum lá. Por quê? GPS. O comandante não fala, estamos passando agora dentro do tirão de bermudas. Rezem, né? Lembra do Twilight Zone lá do Spielberg? Sim. Tinha alguma história passada? Tinha, eles falavam. É que os aviões que caíam aí, depois foram encontrados... Ah, é? No contato imediato do terceiro grau. Que aparecem em outro lugar, não tem? Isso, é. Na nave espacial, aí tá todos os aviões que sumiram no treino da bermudas, tá dentro da nave espacial. Aí o pessoal fica com isso na cabeça, né? Era só avião ou o navio também sumia lá? Navio também. Mas não teve um navio que sumiu lá e apareceu em outro lugar? Não. Acho que isso é algum livro que eu li, então... O que você tá rindo aí, Lênio? Desculpa, as minhas informações às vezes vêm truncadas, tá? Você assistiu 1988. É isso. Você assistiu essa série? Não. Tinha essa parada, né? Ah, que é o que passou recentemente aí no Netflix. Tinha isso, um navio que sumia da época lá do Titanic, né? E vinha pros tempos atuais. Tem uma... Isso eu tive que... Diversas vezes, eu dou risada, né? Mas os caras falam. Tem uma história que um avião da Panam decolou em 1950 e pouco. Ou da American Airlines, não sei agora. Ele saiu de Miami e aí pousou em algum lugar da Venezuela. E aí quando pousou, os caras foram lá e... Puta, só tinha esqueleto a bordo. Porque o avião pousou 50 anos depois do dia que ele decolou. E tem gente que acredita nisso, cara. E de onde vem essa história? Vem de uma revista de... Cara, eu estava adorando a história. Eu achei que era verdade, cara. Só tinha os esqueletos, né? E ainda vai embora o avião, né? Porque nunca fica prova dessas coisas, né? A história vai assim. E aí tem várias versões. Tem outra versão que ele saiu de Santiago e pousou lá. E vai mudando, né? Comprovado mesmo, então, nada absurdo que aconteceu em treino de 2001. Então, é uma região muito instável. Pra navio também, né? Tem muito acidentado ali o mar. Tem muita onda, muita tempestade. E os caras se perdiam naquela época. Depois que melhorou instrumento e GPS, aí acabou. Não tem mais acidente. E aí os alienígenas também não se interessam mais. Não se interessam mais. Você falou do celular, porque o celular também é usado em alguma coisa? Não, é o GPS. A gente tem... O celular sabe onde a gente está o tempo todo baseado no GPS. Triangulando? Triangulando. Inclusive, eu acho que o Sacani vem aqui na sexta-feira, né? Ele pode até falar disso, assim. O GPS é fundamental pra nossa vida. Hoje, transação bancária, quando você faz transação bancária, é sincronizado através do relógio do GPS. Relógio atômico. Que é o relógio mais... Por quê? Por segurança. Segurança. Você não tem um token? Sei. Aquele token é gerado baseado no tempo e onde você está e tudo mais. Por isso que o teu GPS liga quando você entra no teu aplicativo de banco. Entendi. Esse cara está aqui. Então, se der alguma senha diferente, o token já não vai bater. Entendi. Uma vez eu troquei de celular nos Estados Unidos. E aí eu precisava fazer uma transação bancária, instalei o aplicativo do banco lá e quem disse que funcionava? Qual que era o problema? O token não estava... É, o token não aceitava o token e... Acabou. Que doideira. GPS. Então, o Triângulo das Bermudas gerou muita... O pessoal era fã desse Twilight Zone lá do Spielberg. Porque tinha muita história disso, né? Lembra de onde o Fantasma... O Twilight Zone não é do Spielberg. Não, é a anterior. Histórias Fantásticas. Era outro que fizeram baseado no Twilight Zone que era do Spielberg. Que é mais da nossa época. É, mais novo isso. Foi tipo o regravado, né? O remake. Amazing Stories. Chamava Amazing Stories. O Amazing Stories era o antigão. Não, esse é o mais recente. O Twilight Zone é o antigão. Era um preto e branco. O Twilight Zone era preto e branco. E fez agora o Jordan Peele produzir um novo agora que eu não gostei. Que tá passando... Tem algum... Na Apple, em algum lugar, esse novo Twilight Zone, mas eu não curti muito, não. Eu não vi. Fala, Lenny. Você ia falar alguma coisa? Não, eu achei... Tô procurando aqui o Amazing Stories. É. Putz, o Amazing Stories tinha altas histórias legais. Tinha, tinha. Produzido pelo Spielberg. Do Twilight Zone tem um que é um... Eu lembro que a imagem é preto e branco. Ah, que o cara olha na água do avião. Olha, já tem um fantasma lá. Tem um demônio lá, eu lembro disso. Imagina, velho. Você tá lá, acorda e tem um demônio. Mano, 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 mano. Sensacional. Mas esse negócio de avião... Vamos lá, pra tirar o medo do pessoal. Você já falou aqui que pra um avião cair não pode ter um erro só. É uma sequência de erros. Dá um exemplo, assim, de que... Não sei se você quiser esse do Air France ou outro, que for uma sequência de erros ou de falhas pra cair o avião. Turbulência, derruba o avião? Turbulência, não derruba o avião. Pô, agora você falou turbulência, ó. Depois de amanhã, quarta-feira, 20 horas, eu vou dar uma mega aula de turbulência. Sobre turbulência? Sobre turbulência. Pro cara sair tranquilo, assim, porque muita gente voa ali tenso na cadeira. Minha mulher, quando tem turbulência, ela aperta a minha mão de sangrar, assim. É, porque não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o que é turbulência. O que é turbulência? Tipo, o avião tá de boa e de repente começa a chacoalhar. E cada vez, posso tá errado, mas cada vez tem menos turbulência nos voos que eu vou. Principalmente internacional. Antigamente era meio normal. Num voo ter duas turbulências. Tem voo que não tem nenhuma. Depende do lugar. Tem, mas na verdade é o oposto. Tá acontecendo mais turbulência agora por causa do aquecimento global. Mas os caras tão desviando da turbulência ou não? A tecnologia ajuda nisso. Desvia-se mais de turbulência. Porque o radar meteorológico hoje, ele tem previsão de turbulência. No passado não tinha. Então isso é um fato que diminui. Mas a frequência das turbulências tem aumentado por causa do aquecimento. E o que é turbulência lá fora? O que tá acontecendo? Olha só que bonito. É o movimento aleatório das moléculas de ar. Não, das moléculas de um fluido qualquer. Mas todo movimento não é aleatório no ar, assim? Então, é um movimento aleatório. Mas a gente não consegue enxergar isso. Não? A olho nu não vê? Não, a gente não vê o ar, né? Tipo, a gente tá cercado de ar aqui, a gente não vê. Mas onde tá tendo turbulência? Não tá tendo uma tempestade? Não necessariamente? Não necessariamente. Ah, é? Existe turbulência de céu, claro. A gente consegue... Deve ser assustador isso, hein? Mas a gente consegue enxergar o mar. Quando o mar tem onda... Ah, tá. Então, aquilo... Se lá embaixo tem onda... A água tá turbulenta. Não, não. Eu tô falando... Você consegue enxergar uma turbulência na água. Sei. Quando tem tempestades, você vê o mar lá balançando pra caramba. Às vezes o mar tá lisinho. Sei. Quando tá lisinho, seria equivalente a um avião voando num ar calmo. Sei. Quando tá com aquelas ondas... É a mesma coisa. O avião tá balançando pra caramba lá em cima. E aí eu explico por que que o avião balança. Mais explicado assim, mostrando do navio... O da onda, do mar... Por que que o navio pode virar, mas o avião não. Porque isso é importante saber também. Porque se eu falo... Pô, a turbulência é igual a onda pro navio. Aí o cara pensa... Porra, mas eu já vi o navio virando. E aí? Como é que faz? O avião não faz isso. Não, o avião não vira. O avião não perde controle na turbulência porque o avião se mexe em três eixos. Vertical, horizontal e longitudinal. Tá. O navio é dois. O navio sobe e desce e vira pra esquerda e pra direita. É. Se ele virar assim, ele já pode emborcar. Entendi. E o avião tem controle, né? O avião, ele inclina a asa pra se manter numa curva... Sei. Pra que o teu líquido... Né? Se você deixar isso aqui em cima da bandejinha... Sei. E o avião fizer uma curva, não derrama nada. E por quê? Porque o avião inclina a asa. Então quando ele inclina a asa, ele tá fazendo curva pra cá... Tu gosta de física? Sim. Então, tem vetores de força. Certo. A sustentação tá puxando o avião pra cima. A gravidade tá puxando ele pra baixo. Você inclina a asa, você cria um vetor pra cá. Então o líquido vai pro fundo do copo. Puxa pra baixo. Puxa pra baixo. Que é a mesma sensação que você sente assim. Nossa, esse cara tá subindo. Não tá subindo, ele tá fazendo curva. Ah, é? É. Porque o nosso ouvido também tem um líquido lá dentro. Certo. E vai acontecer a mesma coisa que acontece com a água. Se a água não derrama, o líquido não derrama, mas manda informação errada pro teu cérebro. Fala, ó. A gente tá subindo, hein? Olha o teu cérebro. Pô, acho que tá mesmo. Deixa eu ver. Aí você olha pra frente, aí tem a cadeira do cara da frente. Aí tu não sabe se tá subindo ou não. Isso te engana. Entendi. E aí você passa a ter mais sensações do que você tem. Então eu explico isso e muito mais coisas nesse mega aulão de turbulência. Aí o cara sai de lá. Pô, vou comprar passagem agora e... Mas de uma forma simples, tem uma área de turbulência na frente. Quando o avião passa por ela, o que acontece é que ele balança. Por quê? Porque a asa do avião, ela tá sustentada no ar. Por ar. Por ar. É igual uma pipa. Tá. Já empinou pipa? Já. Tá. Então, você tá empinando pipa. Agora imagina que aqui alguém acendeu uma fogueira. E aí o ar quente tá subindo. Aí joga tua pipa, vai botando ela aqui pra passar por cima. Quando chegar aqui, a pipa vai ficar toda boba. Tem um ar quente subindo e meio... Turbulento. Turbulento. E é isso que acontece. Então quando o avião passa, ele tá sustentado no ar. Passou por essa região que tá com movimento de ar, tanto ascendente, descendente, como pode ser lateral, aí a asa vai balançar. É igual... É igual... Se você pensar numa lancha mesmo. Pô, a lancha balança assim na água. O avião tá balançando, só que ele tá 900 km por hora. Então a sensação e o barulho que dá dentro é muito maior do que num barco. Mas o barco é mais assustador. E quando tem aquelas quedas de repente assim? Então isso é quando ocorre uma diferença de pressão entre uma zona e outra. Geralmente é a diferença de pressão. raramente é por velocidade de ar diferente. E aí o avião tá passando, ele tá sustentado com a densidade do ar. O ar tá geladinho aqui, por exemplo. E aí ele entra num lugar em que o ar tá quente e a densidade diminui. E densidade faz parte da fórmula da sustentação. Aí ele dá aquela... Afundada. E aí as pessoas pensam... Pô, se ele afundou isso, ele vai até o chão. Pensa que é 100 metros. Mas é que o teu ouvido tá sentindo um negócio que não é real. É pouco. É 3 metros. 3 metros só dá essa sensação de frio na barriga? Não, a que dá a sensação já é muito menos que 3 metros. É muito pouquinho. Caramba. E a variação de velocidade do ar indicado, né? O cara sabe a quantidade de turbulência pelo velocímetro dele lá, quando tá mexendo. Tanto é que reduz um pouco a velocidade na hora de penetrar. Como o cara sabe, ó. Ali tem turbulência. Então você já reduz a velocidade. Pra evitar... Como a velocidade vai variar muito, Que o ar tá totalmente turbilionado. E a indicação de velocidade do avião vem do tubo de pitô. Se a pressão aumenta muito aqui com uma lufada de ar. Você pode ultrapassar a velocidade máxima operacional do avião. E aí já a manutenção tem que trabalhar, fazer a inspeção. Então você reduz a velocidade pra aumentar essa margem de tolerância da velocidade. É economicamente viável se desviar de turbulência? Ou tem que ser... É muito... Não sei quantos quilômetros tem que fazer pra fugir dessa área. Às vezes muito. Às vezes tem desvio de 160 quilômetros. Pra evitar uma área de turbulência. É mais seguro. Então é economicamente viável. Entendi. E é muito legal você ter um passageiro falando assim. Pô, eu gosto de viajar mais na empresa C. Porque na D balança muito. Então é economicamente viável também pra empresa D começar a desviar. Pro voo ser mais tranquilo. Pro passageiro. E isso é uma coisa meio normal de desviar ou não? É totalmente. Ele avisa? Sempre se desvia. Sempre. Não, não avisa nada. Não? Não. Mas você não sai do seu corredor quando você desvia? Não, você fala avisar pro passageiro? Não, avisar pro controle sim. Eles são autorizados a desviar alguma coisa sem precisar informar. Mas se desvia mais do que um valor, aí tem que informar o controle de tráfego aéreo. O desvio, ele sempre acontece. Nunca o cara vai passar no meio de uma célula convectiva lá que tá o pauta torando lá dentro. Não vai. Mas acima das nuvens acontece isso também? Acontece. Quando você cruza o Oceano Atlântico, tipo, vai daqui pra Paris. Ali na área do Equador, tem a zona de convergência intertropical. Quer dizer o quê? Algumas nuvens lá, elas chegam a 60 mil pés de altitude. Caraca! Que dá 18 quilômetros. O avião voa a 11 quilômetros. Mano! É. E aí, por isso que lá, normalmente, tem turbulência. Quando você atravessa o Equador. Por quê? Nosso planeta é um globo, né? Ao contrário do que algumas pessoas acreditam. É. É um globo. E ele gira. E existe uma diferença, assim, entre a velocidade da Terra na linha do Equador e a velocidade da Terra mais próxima aos polos. Então, existe uma jet stream que é formada por causa desse movimento da Terra, que gera uma corrente de vento muito forte. Tanto no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul. E na parte do Equador é mais calmaria, o ar é mais quente. E aí, essas correntes diferentes geram um ambiente ali que é propício a formar furacão. Que os furacões lá no Caribe é sempre naquele local. E também aumentar o nível de turbulência. Agora, para explicar para o pessoal, ainda que tem medo de viajar, é por que é difícil bater um avião de frente com o outro? Como funcionam esses corredores? Como que é assim? Tipo, você vem por aqui, você vem por aqui. E se por acaso der uma merda de os dois estar vindo na mesma direção, para que lado vai um e para que lado vai outro? Explica para mim esse lance de, eu estou de boa lá e por que eu não fico vendo aviões passando do meu lado? Então, você já viu? Eu nunca vi. Avião perto. Já, já vi. Já viu? Já. Para baixo? Para baixo. Estava voando baixo. E aí, o que acontece? Como é dividido o tráfego aéreo? Pega uma bússola, 360 graus, certo? Certo. Do zero até 179, quem vai voando nesse sentido... Você tem uma bússola aí? Não, eu tenho um papel para você desenhar, de repente fica mais fácil aí. Aqui tem as cores aqui, escolhe aqui. Maré, deixa eu pegar uma cor escura e verdinha aqui, ó. Verde palmeiras. Ah, palmeira. Bússola. Bússola, zero grau, 90, 180. Deixa eu só colocar aqui para cá, que aí fica... Isso aí, agora eu tenho que fazer um 270 de cabeça para baixo. Matou a pau. Os aviões que voam aqui, ó, entre zero e 179, qualquer avião que esteja em qualquer desse sentido aqui, ó, ele vai voar no nível de... Mas baseado de onde sai? É, baseado na rota que ele vai fazer. Tá. Ó, eu estou indo para lá. Tá. Então, se está dentro desse negócio aqui, a rota de voo dele vai ter um número ímpar, a rota não, a altitude de voo vai ser um número ímpar no final. Tá. Então, esse cara aqui, ele vai estar voando, por exemplo, deixa eu tentar fazer de cabeça para baixo que estou bom, hein? É, 29. 29 mil pés, 31 mil pés, 33, 35, 37, e vai embora, nível ímpar. Quem vem entre 181 ou 180, eu não lembro agora exatamente, e vem nesse sentido oposto, vai ter o nível de voo par. Então, seria 28 mil pés, 30, 32. Então, no mínimo, tem mil pés de diferença nas direções contrárias. Que são 333 metros, acho que é isso, acho que é isso. Que é 33 centímetros um pé. Tá. Então, mil pés, 330, certo? Então, 330 metros de diferença entre quem vai e quem vem. Não interfere nessa distância, não interfere o voo um do outro, se por acaso acontecer. Não. E passar um exatamente debaixo do outro. Não, e passam. E passa? Na Europa, é comum os caras filmarem, assim, o avião passando. Nossa, que cagaço. É muito legal. Não, é muito legal, é muito controlado. O sistema, isso aqui tem um negócio que se chama RVSM. Que é o quê? RVSM. Reduced Vertical Separation Minimum. Ele disse que entre 29 mil pés... Ih, agora fiz ao contrário. Não, tranquilo. Entre 29 mil e 41 mil pés, quem voa nesse espaço aéreo, tem que ter os equipamentos muito bem calibrados, tem que ter mais de dois, não sei o quê. Então, são aviões qualificados para voar nessa altitude. E nessa altitude, nessa faixa de altitude, é onde voam esses aviões com mil pés de diferença entre um e o outro. Acima de 41 mil pés, aí já vão os jados executivos, que voam mais alto, e aí lá é uma outra regra. Então, os equipamentos são muito sensíveis, muito precisos. Tão precisos, que quando ocorreu aquele acidente do Gol, do 1907, que um jatinho bateu na Ásia. Sim, lá no... Lá no Amazônia. Lá no Amazônia, perto da Serra do Cachimbo. Por quê? Porque os pilotos americanos estavam num nível de voo errado para a direção que eles estavam indo. Mas eles receberam informação errada ou eles erraram? São várias coisas que aconteceram ali. Eles deveriam ter descido de nível quando eles bloquearam Brasília. Isso não aconteceu. O controle de tráfego aéreo não chamou atenção. Não teve comunicação e o voo foi seguindo. E quando o cara tentou comunicar, já estava longe. Ele pegou uma carta para ver a frequência de voo. Não achou a frequência, porque a carta dele estava vencida. Nossa. E aí foi um quiprocó. Muita coisa para acontecer. Mas o fato é, ele estava na altitude que o instrumento indicava ali, tão preciso, que encontrou o outro pela frente. Então esse é o nível de precisão que existe hoje em dia nesses voos que impedem uma colisão. E por que aquele colidiu? Porque o transponder, que é um equipamento que tem no avião, que indica para o controle de tráfego aéreo, altitude, velocidade e tudo mais. O transponder daquele avião, a investigação não diz se foi desligado ou se ocorreu uma falha. É inconclusivo, a evidência é inconclusiva. Se foi desligado, o sistema de proteção de colisão também é desligado. Porque o sistema de proteção é assim. O que ele faz? Um avião tem aqui, chama TICAS o sistema. Esse avião tem a proteção. Você inventou esse nome agora. Esse avião também tem. É Traffic Collision Avoidance System. Tá. Então esse avião, e o que esse sistema faz? Ele cria duas bolhas virtuais ao redor do avião. Uma bolha menor, de 3 milhas, se não me engano. Não lembro agora, valores não lembro. Mas é uma bolha e tem uma bolha externa. Se esse avião aqui, que também tem a bolha dele, invadiu essa bolha de fora, aí o computador dos dois aviões já vão dar uma informação aural, assim, o cara escuta, Traffic, Traffic. E no instrumento dele, pinta o aviãozinho onde que o outro tá. Assim, então ele tá vendo o aviãozinho dele e vê onde que o outro tá. Se tá subindo ou descendo, qual a direção que tá. E fica Traffic, Traffic. Isso já chama um alerta. Se nenhum dos dois fizer nada e continuar se aproximando, e entrar na bolha de dentro, aí agora os dois aviões vão se conversar. Porque os dois tem o transponder, e o transponder de um tá conversando com o outro. Ô meu, eu tô indo pra aí. Então, o que você vai fazer? Avisa pro seu piloto que você tem que descer e eu vou avisar pro meu pra subir. Então eles dão comandos ao contrário. Então, um avião vai falar assim, entra no Resolution Advisory, né? Que aí já muda de cor. O Traffic é amarelo, o Resolution é vermelho. Fala assim, Descend. Descend now. E o outro vai falar, Climb. Climb now. Um é pra descer e o outro é pra subir. E aí o piloto vai fazer isso. E se ele não fizer? Se ele não fizer, alguns aviões modernos vão fazer por ele. Automático. É. Então não é um pra esquerda e um pra direita. É pra cima e pra baixo? Pra cima e pra baixo. Sabe por quê? É mais fácil? É porque se você faz desvio, você pode entrar na altitude de outra aerovia, não sei. Mas o comando é pra subir e descer, tá? E você vai evitar. E como eles estão conversando, todos os transponders conversam, tipo, esse aqui vai falar pra descer porque ele sabe que abaixo dele não tem nada. Entendi. E esse aqui vai falar pra subir porque ele sabe que acima dele não tem nada. Então é mais seguro fazer isso. Então esse é o T-Cast e isso que impede colisão. Mas um deles não tava com o transponder ligado. Um deles não tava. E olha só, se fosse o sistema em pane, o T-Cast em pane, o avião da Gol ia mandar informação. Ou, onde você tá aí? Ó, você tá invadindo o meu espaço aqui. Sem resposta. O cara do jatinho não ia saber de nada, porque o T-Cast dele estava indo ao perante. Mas o Gol ia saber. E aí ia dar comando só pro Gol. Faça alguma coisa. E o outro ia passar por baixo. Ou por cima. Mas como era o transponder, aí o T-Cast, aí o transponder já não conversava com o T-Cast do outro, e aí... Putz. É muito triste esse acidente. Muito triste. E... Mas você falou disso, dessas altitudes e tudo, da direção. Mas e quando tá subindo ou descendo, você não tá estabilizado? Não, não. Aí é outra coisa. Isso aqui é rota, né? Quando já sai, já tá em volta de cruzeiro. Entendi. Pra subir e descer, aí você tem o controle de tráfego aéreo. Também tem, né? Aqui em cima do oceano, você não precisa ter controle no meio do oceano, porque não tem ninguém voando ali, não tem nem como pegar radar ali. Entendi. Então, essas regras se aplicam. Mas durante subida e descida, é um espaço aéreo controlado. Então, o próprio radar da torre sabe onde tá cada avião, o que cada um vai fazer. E não é assim, não é casa de mãe Joana. Pô, todos os aviões que estão chegando em Congonhas, e tem avião chegando em Guarulhos, eles estão seguindo uma estradinha que é muito específica. Todos eles vão fazer aquela mesma coisa. E os que estão decolando, também vão fazer uma estradinha, que um aeroporto não vai interferir no outro, cada um tem uma altitude. Muitas vezes, não sei se você já reparou, às vezes você decola de Congonhas, quando tá decolando do Jabaquara pra Moema. Você decola e logo em seguida faz uma curva muito forte. e o motor tá decolando. Aí, de repente, faz tu... É, por quê? E o avião para de subir e você fica ali. Porque existe uma restrição de altitude pra você não interferir com quem tá decolando de Guarulhos. E aí você vai cruzar um tempo assim pra depois ser autorizado a subir de novo. Então é tudo muito bem amarradinho. É muito legal, cara. Muito legal. Nessa parte que eu dou o curso pra medo de voar, lembra que você perguntou, é remoto? É remoto. Então existe o curso online, que é o medodevoar.com.br. E existe um curso presencial também, que é um dia inteiro num hotel. Inclusive em Guarulhos, o pessoal fica vendo avião e tudo mais. E nesse curso presencial, que é um dia inteiro, eu levo um controlador de tráfego aéreo, um chefe do setor de controle de tráfego aéreo, levo um piloto de linha aérea, levo um meteorologista, levo um engenheiro aeronáutico, levo um mecânico de manutenção, a ANAC participa. Então é um negócio muito legal que quem tá assistindo pode perguntar na hora ali pro piloto as dúvidas que ela tem sobre, poxa, voando em uma ATR que tem ela e se é seguro ou não, aí vai ter um piloto de ATR lá pra falar isso, entendeu? Então é um negócio muito bom e a pessoa, ela ganha tanto conhecimento e tanta segurança no negócio desse, que ela sai de lá e fala, pô, vou comprar passagem aérea agora, muito mais tranquilo, vou conseguir viajar de férias. Outro medo do pessoal também é, são pássaros grandes, né, entrando no motor, na turbina. Sim, isso é uma questão de fauna, né? É. Fauna é, e é mundial isso, cara. Aqui em São Paulo, em Guarulhos, tem esse problema ou não? Tem. Já aconteceu aqui, inclusive, colisão. É Quero Quero. Quero Quero pequenininho, é grande? É. Quero Quero é um, é desse tamanho aí, mais ou menos. O que que acontece quando eu... É que eu falo Quero, é até uma sacanagem na aviação. É Quero Quero Cruzamento de Quero Quero com o Pica-Pau. Qual que é o... O que que dá no Cruzamento de Quero Quero com o Pica-Pau, né, ele? Eu vou mandar o Tucci responder. Eu tinha um amigo que ele falava as coisas, ele perguntava assim, pô, como que é o nome daquele passarinho ali? Aí o cara falava assim, Quero Quero, então toma, toma. O quinta série total, né? O quinta série total. Mas tem risco de... Aliás, esses dias saiu um... Que virou meme já, foi muito engraçado. Se eu não me engano, foi na Índia. Tem aquela fila de avião indo para decolar e tem a câmera do aeroporto filmando assim. Aí um dos aviões que vem, aí tem um monte de pássaro na frente dele. Aí o cara para, né? Pô, não vou atravessar um monte de pássaro aqui. E a maioria dos pássaros são pretos. Mas tinha um pássaro branco, que ele tá voando assim, ele pum, vai lá, bate no avião e pum, cai no chão e fica assim. E aí a torre tá vendo aqui, ele fala, não, aguarda aí que a gente vai mandar alguém, né? E nisso os pássaros pretos vão embora e o branquinho tá deitado no chão, lá. Aí vem o pessoal do aeroporto com aquele carrinho amarelo, né? Aí para, aí o cara vai descer, quando chega perto do passarinho ele levanta e sai voando, cara. O passarinho trolou. Cara, simulou a falta. Passarinho argentino, né? Fazendo as suas, né? Mas os aeroportos têm controle de fauna. Guarulhos não é só... O que é um controle de fauna? É um radar pra isso? Não, eles têm alguns equipamentos pra espantar os pássaros, tipo fogos, é... Ah, é? No galeão tem falcoaria. O que que é isso? Eles treinam, são falcões treinados, eles levam pra área onde é avistado um pássaro, eles levam o falcão lá, porque o falcão é muito... ele marca o território muito bem. Então se entrou um carinha no território do falcão... Ele vai, caça o pássaro e ele é treinado pra manter pelo menos o pássaro vivo ali enquanto o cara não chega. E o cara tem que correr, senão o falcão mata o outro bichinho. Aí ele vai correndo, salva o bichinho, põe numa gaiola, então aquele... e aí aquele passarinho já prendeu. Pô, não posso vir pra cá. E vai falar pros os outros, ó, não vai ali pro galeão não, que tá ali sem falcão. É assim que funciona. Controle de fauna. Muito legal, cara. Porra. E aqui em Guarulhos tem não só de pássaros, mas tem de capivara também. Mas capivara qual problema pode dar? Já entrou capivara na pista. Sério? É. A capivara conseguiu roer por baixo da cerca e... E passou. De repente... Aliás, teve uma noite, essa é engraçada também, eu tava trabalhando em Guarulhos à noite, tava meio chovendo assim. E aí eu tava numa posição de onde ia sair o voo da minha empresa, e aí eu olhei pra outra posição lá, pro outro gate, né? Aí eu vi um cachorro. Falei, puta, que cachorro feio do caramba, mas muito feio esse cachorro. E eu peguei o carro e fui chegando lá e comecei a avisar, ó, tem um cachorro na posição, acho que era Golf 00 naquela época, hoje mudou a numeração toda. E aí quando eu fui chegando perto, eu vi que não era um cachorro, era uma capivara. Mas aí já chegaram o pessoal do controle de fauna lá, e eles têm uma ferramenta de capturar as capivaras e... Que doideira. Mas no ar, por exemplo, o problema é quando tá subindo... É, a capivara, no caso, se ela invade uma pista na hora da decolagem e pega num trem de pouso, ela pode danificar. É mesmo. Mas no motor, o que que acontece? Ela vai destruir. Explode o negócio? Uma capivara vai destruir o motor, um pássaro também vai. Também? Também vai. No caso do lado do... Do Quero Quero, você tá logo pra falar do Quero Quero. Não, do filme lá do Torrentes, lá do... Do Soli, é. Aquele foi gansos canadenses. Mais de um? Foi um bando. Putz. Qual é o coletivo de ganso? Fluminense, né? Fluminense, como que é? Não sei, acho que é bando, não é? Vê aí, o coletivo de gansos. O coletivo de pássaro é... Não é matilha. É... Coisas aqui que tá sério, né? Gansarau. Gansarau. Caralho, ó. Existe, cara. Coletivo de papas, vê aí como que é. Ah, ele vai procurar mesmo. Não tem. Então, os gansos atravessaram e foram sugados pelos dois motores. E aí, os dois motores pararam de funcionar. Aí, só sobrou a força da gravidade pra ele ir planando. Porque muita gente tem medo disso também, sabe? Pô, e se eu perder um motor da decolagem? Tudo bem, tem o outro. E se eu perder os dois? Vai ver um despenca igual tijolo? Não, porque enquanto tem velocidade horizontal, você tem força de sustentação na asa. Então, ele vai planar por um determinado... É um triângulo, assim. É um Pitágoras. E tem uma razão entre o quanto ele vai pra frente e o quanto ele desce. Geralmente, tá ali 13 pra 1, 14 pra 1. Ou seja, pra cada 1 metro que ele desce, ele vai 14 pra frente. Então, quanto mais alto ele tiver, mais longe ele vai planando. Independente do peso. Entendi. Então, foi o que aconteceu lá com o Sully. E pra não ter um impacto, assim, ele ainda dá uma levantadinha no bico na hora que... No caso ali, ele escolheu o Rio Hudson, né? Que ele falou, pô, vou pousar no meio dos prédios em Nova York, né? Então, ele escolheu o Hudson e ele vai numa posição em que o nariz fica mais alto pra bater a cauda primeiro e amortecendo até entrar o nariz. Senão ele afunda, né? É, se pegar de frente assim. E o avião flutua durante um tempo ou não? Flutua. No caso, aquele... Os motores foram arrancados da asa pela água, né? Na hora que entra o impacto, eles foram arrancados. Isso é bom ou é ruim? É indiferente. Pelo peso, tanto faz. Tanto faz. Mas ele fica flutuando. Ele não ficou mais porque aquele avião não foi preparado pra amerrisagem. Pra? A amerrisagem, que é. Ah, é a aterrissagem e a... Na terra. A amerrisagem não é. Ah, é de ser nome, hein? É. E aí, que tem umas válvulas que fecham e permite que o avião fique flutuando mais tempo. Naquele caso, não foi feito isso. Não? Então, começou a entrar água, principalmente pela porta traseira. Não foi feito por quê? Um erro? É, eles fizeram muita coisa certa ali. Então, isso era completamente justificável não terem feito. E o socorro chegou rápido também. Que é preparar pra ditching. Chegou rápido. Inclusive, o avião foi rebocado. Ele só afundou mesmo à noite, assim, que precisou ser amarrado. Mas ele ficou um tempão lá flutuando. Entendi. Porque como a pressurização não é pra vazar ar, então não entra água também. Entendi. Bem legal. E esses aviões que tem que fazer pouso forçado, que não tem pista, que é na floresta. Aí ferrou. Tem árvore, essas paradas, assim. É, aí... Que é o caso do Varig 254, né? Qual foi esse? Aquele que se perdeu na Amazônia. Ele pousou no meio da mata. Ele tava no escuro, ele se perdeu... Porque se tiver água, ele vai no rio, né? Se tiver rio, ele vai preferir sempre o rio. Aí, de noite, na Amazônia, é tudo preto. É. Não tem árvore, não tem nada. É uma massa preta. E eles pousaram no meio das árvores. As árvores arrancaram as asas do avião. Ficou só o charuto, assim. Mas não quebrou o charuto? Não, o charuto ficou inteiro. Praticamente inteiro. Mas diversos assentos se soltaram com impacto. Sim. Porque naquela época... É... A força que o assento precisava resistir não era tão grande como é hoje. Depois desse acidente foi bem maior. Porque na aviação é sempre assim. Como é que a gente faz pra preservar a vida? Se acontecer alguma coisa errada. Então, naquele caso, os assentos não resistiram. E esmagaram algumas pessoas que estavam na frente. Que sobreviveram ao impacto do pouso forçado. Mas foram esmagadas e não conseguiram sair. Então, a aviação mudou. A gente vai prender de outra maneira agora os assentos. Pra que não aconteça isso. Entendi. E é assim que funciona. É assim que vai indo. Esse do... Lembra que você falou... Você perguntou assim. Pô, tem alguma história de... De que se... É... Pra mostrar que é uma sequência de eventos, né? Qual que é uma boa história? A gente pode pegar esse evento... Esse caso mesmo da Vare. Pô, os caras estavam em Marabá. Marabá tá aqui. Ele precisava vir pra Belém. Tá. Vamos botar a bússola de novo aqui, ó. Norte, sul. Belém tá o norte de Marabá. Certo. Então, você vai decolar com alguma proa que vá pro norte. No caso, seria a proa 027. E eu tô falando daquela época, tá? Que proa 027? Na bússola, se a gente pegar aqui, ó... Tem norte, sul. 90 graus é leste. E aqui o oeste é 270. Certo? Então, norte, a gente pegar aqui, seria 45. Mais ou menos aqui, 27. Ou seja, Marabá tá aqui e Belém tá aqui. Então, seria 27 graus de bússola. Tá. Pra aí. Nessa época, a Varig tinha introduzido um plano de voo, um sistema de plano de voo, que era impresso naquelas impressoras matriciais, que não existia internet, não existia nada, não existia GPS nos aviões, não existia nem sistema inercial nesse avião ainda. O que é sistema inercial? É um sistema que, se o GPS do mundo inteiro parar de funcionar, os aviões não vão cair. Porque ele tem um sistema próprio, que ele sabe onde ele tá, baseado puramente em matemática. São uns acelerômetros. Sim. Que, tipo, o avião acelerou, o acelerômetro faz uma força, e baseado na força ele sabe, pô, eu tava ali. O cara fez essa força, então agora eu tô aqui. Daqui a pouco eu tô ali, e ele fica computando isso o tempo todo. Tinha nada disso. Aí o cara, esse plano de voo saiu lá, pros caras lá em Marabá, e aí o plano de voo da Varig veio escrito assim, ó. Zero, dois, sete, zero. Isso quer dizer o quê? Vinte e sete graus? Então, é que aqui era pra ter um ponto. Ah, tá. Era zero, vinte e sete, ponto zero. Do jeito que... Mas a impressora matricial não saiu ponto. E aí, os dois pilotos interpretaram... Ah, o zero à esquerda que a gente corta na matemática, e não da direita, né? E aí interpretaram que era pra botar 270 na bússola do avião. Aí 270, ao invés de ir pro norte, você vai pra oeste. Cara, é uma diferença absurda. E aí eles decolaram, tá indo pra lá, não tem radar, não tem nada nessa época. E aí quando tá chegando em Belém, eles começam a descer. Aí eles chamam... Que eles acharam que tava. É, acharam que tava em Belém. Aí os caras chamam Belém pelo rádio. Belém não responde. Aí ele, pô, tá com problema nesse rádio. Tenta o outro. Belém não responde. Pô, dois rádios deram problema. Aí ele tenta o rádio, um terceiro rádio que é de alta frequência. Aí se fala muito mais longe. Aí Belém responde. E aí ele fala, ó, o Varig sem comunicação e tamo descendo aqui pra Belém. Aí o cara fala, ah, você é o único tráfego, tá autorizado a descer. Porque Belém não tem radar, não sabe onde tá o avião também. Ah, não tem radar. Não tem radar. Então é conversa de surdo, de cego, sabe? Sim. Então desce aí. Aí os caras desceram. E Belém não aparece. E aí, pô, Belém era pra tá aqui. E não tá. E aí começa toda uma história que hoje em dia não aconteceria. Porque houve um erro. O avião decolou pra cá. Tá. Houve um erro de... De instrumentação aqui. Esse seria um erro de software pelo sistema que analisa acidentes. É um erro de software. Que são procedimentos. Mas os dois pilotos erraram. Que os dois colocaram a mesma coisa no instrumento. Se fosse só um, aí você pensava assim, pô, esse cara errou, mas o outro ia capturar o erro. Os dois erraram. Aí quando chegou num ponto que eles não tinham mais como saber onde é que eles estavam, só faltava uma coisinha assim. Não sabemos onde estamos. Vamos voltar de onde a gente veio. Exatamente pelo mesmo caminho? É. O oposto de 270, que seria mais 180 graus aí. Vamos voltar pra esse caminho aqui. Beleza? Beleza. Aí ia chegar e marabar de novo. Certo. Aí começa o negócio de, não, eu sei onde é que eu tô. Entrou e entrou um, pela história que o copiloto conta, que diz que ele falou que tá gravado na caixa preta lá. Não quiseram fazer isso pra voltar. E quando eles perceberam o erro, já era tarde demais. Eles já não sabiam mais onde tava. E aí tinha acabado o combustível. Então esse é um dos acidentes que aconteceu, que se você simplesmente nesse momento volta, o acidente não aconteceria. Segue o, como chama isso? O procedimento certo. O CRM, é, o CRM, né? Assim, pô, não houve CRM, assim, o comandante, o copiloto, tem a mesma hierarquia na hora de gerenciar crise. Você tem que usar as coisas ao seu favor. Outra coisa, tinha um passageiro que percebeu que tinha uma coisa errada. Tinha o sol. Quando você voa pra oeste, o sol tá na tua cara. Quando você voa pro norte, o sol tá na tua esquerda. E Belém fica ao norte, então... Mas nada disso a gente fala hoje, porque a gente sabe o que aconteceu. Mas pros caras que estão voando lá, eles colocaram o que acharam que o plano de voo tava dizendo. Então são esses detalhezinhos que vão se acumulando, acumulando. E se cada um deles, assim, não desse, se Belém, por exemplo, tivesse dado outro... Tivesse falado... Porque Belém tem uma hora que fala assim, ó... O cara fala, o copiloto fala, ó, tô na proa 270, descendo pra Belém. Aí Belém sabe que, pô, se o cara tá na 270, ele tá vindo do oceano. Mas o Vareg vinha de Marabá, não vinha do oceano. Então como é que o cara tá na proa 270 pra proa Belém? Passou batido. Passou batido também. Então são pequenos detalhes, vão se acumulando, acumulando, até chegar o acidente. Entendi. E se qualquer um deles for percebido, você quebra a cadeia do acidente. Por isso que é tão difícil acontecer. Porque mesmo quando tem o erro, é capturado essas coisinhas e o acidente não acontece. Dúvida da galera do chat aí, Lenin? Vou fazer um xixi. Bora. Ó, vamos lá. Tem algumas duvidazinhas aqui. Primeiro que o Rafael Agostinho, ele tá cobrando aqui da gente uma live pirulito. Que seria o Lito com o Pirula, né? E aí a gente já vai tá prometendo aí essa live. Aí a Nath Souza falou o seguinte. Oi Lito, amei os vídeos sobre o 11 de setembro. Queria dizer que, graças a você, não preciso mais de remédio pra viajar de avião. Olha aí, que legal. E o Fábio de Gêmeos, ele pediu pra perguntar, é uma pergunta bastante polêmica, né? Queria falar aqui, Lito, conta pra gente, quem de fato inventou o avião? Brasileiro, americano ou canadense? Canadense? Não sabia que tinha o Canadense. O Canadense também foi uma surpresa. Então, o avião, ele não foi inventado, por incrível que pareça. É uma, é uma, é diferente de você, tipo, inventar uma roda. Que alguém falou, pô, se eu fizer esse negócio redondo, ele vai rodar melhor. O avião, ele veio crescendo, assim, cada interação da humanidade, os caras já tinham planos. O Leonardo da Vinci já tinha desenhado planador. Aí, teve um cara que fez planadores e ele fez mais de mil voos com planador. Ele só não tinha motor. Era o quê? Era tipo de uma estrutura leve? Isso. Tipo uma asa delta menorzinha. Tá. Ele ia pra um topo da montanha e se jogava, tudo pela ciência. Ia pra... Ia, planava bastante. Tem um maluco também que ia com a asa lá no começo. É, aqueles que aparecem, morreu muita gente. Esse cara mesmo, ele acabou morrendo num dos acidentes dele. Mas ele falou assim, é tudo pela ciência. É... E aí, o Santos Dumont aprendeu muito com ele. Os irmãos Wright, os americanos, aprenderam também. Então, assim, é uma coisa que veio acontecendo. Não foi uma pessoa só. Eu diria... O sonho do ar deve ser um dos mais antigos da humanidade. Acho que é. Desde o Ícaro tem a parábola do Ícaro lá. Esses dias, eu tava conversando com um ex-coronel da Força Aérea. E ele falou um negócio interessante, assim, que eu não tinha parado pra pensar ainda. Que o Santos Dumont, ele foi o primeiro que saiu do chão, assim, em uma rampa... O chão era plano. Então, ele acelerou e ele saiu do chão em um terreno plano. Coisa que os Wright Brothers, eles precisavam de uma rampa pra descer. E aí, tem esse negócio da catapulta e tudo mais. Mas a catapulta, eu ignoro, porque não era bem uma catapulta. Aquilo gerava um vento relativo pra ele conseguir sair do chão. Mas essa parte de decolar plano, entra em diversos cálculos. Que aí, o Santos Dumont foi um pioneiro mesmo disso. Mas a gente não pode apontar uma pessoa só como inventor do avião. Não existe isso. Foi uma criação da humanidade, assim, desde os tempos remotos lá. E canadense, eu não sei, mas tem um... Que assim, se você pergunta no Brasil, quem inventou o avião? Foi o Santos Dumont. Aí você pergunta pro resto do mundo, quem inventou o avião? Os caras falam, foi o... Os Moon Wright. E aí, na Nova Zelândia, é um cara lá. Ah, tem um cara lá. Tem um cara lá, é. E, recentemente, saiu um cara, Gustav Whitehead. Esse era um alemão que foi pros Estados Unidos. E tem um cara lá que tá pesquisando, achando que os irmãos Wright realmente foi uma fraude. Que eles não fizeram o que disseram que fizeram. Mas que esse Gustav Whitehead, em 1901... Nossa. Porque os White Brothers foi em 1903. Santos Dumont foi em 1906. O Gustav Whitehead, em 1901, ele voou com um avião com motor. E é registrado num jornal lá dessa cidade que ele morava. Que o pessoal fechava até as ruas pra ele poder fazer o voozinho lá. Então tem um carinha aí que tá pesquisando isso. Um cientista. Olha só. Então, de repente, modifica tudo. Aí passa a não ser mais os Wright Brothers e... Quais foram as grandes mudanças, assim, da história da aviação? Turbina, quando aparece... Isso. Na Segunda Guerra, acho que foi a principal. Foi a principal. É, porque sempre foi motor convencional. Que é um motor dois tempos, ou motor quatro tempos. Que é igual o que a gente tem no carro. Entendi. Depois teve motor radial. Teve até motor rotativo na aviação. Mas o grande salto da aviação foi o motor a jato. Que os alemães, quando fizeram as bombas V1, V2 lá com o motor a jato. Esse foi o grande salto da aviação por causa da velocidade. É... É muito mais confiável. Tem muito menos partes móveis no motor a reação do que num biela, pistão, tuxo, válvula, carburador. Não tem nada disso no motor a jato, né? É um disco que tá rolando, comprimindo o ar e já põe na câmara de combustão. O maçarico queima, já gira uma turbina que puxa o ar da frente de novo e vai assim. Depois da turbina, da jato... Então hoje a gente já mexe em detalhes, porque cada geração de motor, ela é até 15, 16% mais eficiente que a anterior em consumo de combustível. É o grande funil aí, né? Que é o grande funil. Pra cair no preço de passagem e tudo mais. Você olha os motores dos aviões antigos, você vê que ele embaixo da asa ele era magrinho, era um motor magrinho assim. Aí você olha o motor hoje, é um bicho largo pra cacete. Isso quer dizer o quê? Que tem mais ar passando por fora do motor do que por dentro. Isso gera mais potência com menos consumo de combustível. Então você faz uma força pra girar esse negócio grandão. É como se fosse uma hélice carenada. Tá. E é extremamente eficiente. Então quanto mais largo for o motor, quanto mais ar passar por fora, mais eficiente ele é. Então existe, obviamente, um tamanho máximo de motor que você pode chegar. Senão o avião tem que ficar em cima de perna de pau pra poder decolar, né? Mas isso é um grande avanço. E a aviação tá sempre, né? A aviação, por exemplo, ela é culpada por 6% do aquecimento global. É mesmo? É. O que que ela faz? Ela queima combustível, queima carbono pela queima. Pela queima. Pela queima do carbono. E pô, aí você fala, pô, só 6% é pouco. Mas todo mundo bate muito na aviação, né? Não, vamos parar de voar, vamos andar de trem, vamos não sei o que lá. E os carros, acho que são 25% responsável. Mas ninguém fala assim, vamos parar de andar de carro. E por que a aviação é tão atacada? Sendo que ela também é uma das que mais trabalha pra emissão de poluentes, pra diminuir. Esses dias aí eu dei uma palestra pra uma empresa aérea. E eu tava comparando o consumo, a eficiência, não consumo, a eficiência de um avião, a hélice, que é o ATR, comparando ele com um Renault Kwid, que é o carro mais econômico aí do Brasil, né? Que faz 17 km por litro. Mas o Kwid leva 4 pessoas. Esse avião leva 78, consumindo 1,01 litro por quilômetro. Então aí você pensa, pô, é muito mais gastão o avião, né? Mas pra você levar essas mesmas 78 pessoas, você ia precisar de 17 Kwid. Aí você divide um pelo outro, aí você vê que, pô, o Kwid gasta 1,76 pra levar o mesmo número de pessoas, faz 1,76 km com 1 litro. E o avião faz 1,01 com 1 litro de combustível. Então o avião é muito mais eficiente do que um Renault Kwid. É muito legal isso, cara. Eu botei isso em gráfico, assim, o cara, puta, nunca tinha pensado nisso. O Concorde e o Supersônico, qual é a diferença da tecnologia? É, isso era beberrão. É? É. Porque você tem que comprimir tanto o ar, pra poder... ultrapassar essas moléculas, né? Ultrapassar a barreira do som, que você consome uma energia gigantesca pra fazer isso. E é por isso que é tão afunilado lá, porque você precisa furar essa barreira. Então o consumo de combustível é muito alto. Você precisa ter um pós-queimador pra aumentar muito sua potência. E pós-queimador é, tipo, você já queimou o combustível lá dentro do motor, ainda joga mais combustível com chama ali atrás pra queimar de novo e dar um impulso. Então o Concorde ficou inviável por causa do consumo. É, ele bebia tanto que a passagem tinha que ser muito cara. E aí ele se tornou inviável, baseado nas crises que teve de petróleo e tudo mais. E tinha a questão do barulho também. Porque o Supersônico... Não, as pessoas não ouviam o barulho do avião em si, mas ouvia o Sonic Boom. Porque o avião passa, daqui a pouco... Dá aquela explosão na sua casa, assim, porque estão me atacando aí. É o Sonic Boom, né? Hoje já existe uma outra tecnologia pra diminuir esse ruído. Então já tem empresas aí, a Boom, o nome da empresa é Boom. Eles estão fazendo o avião. Não é um nome bom pra empresa aérea. Vamos falar a verdade. O cara que criou isso já começou errado. E eles estão criando aí um avião pra 30 passageiros, que é Supersônico, executivo. A Go Down, empresas de navios, assim. E vai ser mais... E estão com consumo em mente também, né? Vai ser um motor que não vai consumir tanto. Mas a aviação, assim, ela tá trabalhando pra 2035, que tá aí, né? A gente tá em 23 já. Em 2035, a gente vai emitir só 50% do que emite hoje em poluentes. Ou vai neutralizar o carbono. Elétrico não tem um caminho pro elétrico. O problema do elétrico é a bateria. É o peso das baterias. É o peso da bateria. Então você pega o peso do combustível. Daqui uma viagem daqui pra Europa, são 90 toneladas. Caladas de querosene pra queimar. Pesa 90 toneladas só de combustível? Só de combustível pra fazer um cruzamento. Aí, se você botar 90 toneladas de bateria, ela não vai ser 30% a eficiência do que o... Ela vai acabar muito antes do que o querosene. Sentar no voo e ver a bateria do seu voo. Ficando vermelha, né? Entrar no modo de econômico. Meu Deus. Então a bateria, ela vai funcionar pra voos curtos, assim, uma hora, uma hora e meia. Ou também achar uma bateria mais eficiente e mais leve também, né? É, a gente nunca sabe a tecnologia. É, exatamente. Mas tem os drones, né? Esses carros voadores, que são os drones aí pra quatro pessoas. A tecnologia do drone, ela começou com aparelhos pequenos e agora estão testando em coisas maiores. Isso que a gente vê é pra valer ou são só doidos que estão... Você acha que é um caminho? É um caminho. E a Evo, que é uma empresa da Embraer... Evo de mal? De Evolution. Ah, tá. Não, é Evo... Olha os novos. Eles estão mandando bem aí nessa parte de voo autônomo. A ideia deles é o quê? É tipo um drone pra quatro pessoas. Ou, acho que aí, quatro, é quatro a seis pessoas. E é um avião autônomo. Mais barato que o helicóptero. Mais barato que o helicóptero, não precisa de piloto. E você entra, ele dá partida e vai te deixar na estação do Braz. É assim que funciona. Você entraria num troço desse? Eu entraria, cara. Eu conseguia entrar e depois eu vi o resultado. Eu sou um cara que eu acredito muito na tecnologia. É porque, assim, tem tanta salvaguarda nesse negócio da aviação. E isso tá demorando muito mais porque precisa ser extremamente seguro. Porque se você vai botar a pessoa lá dentro, é diferente de, pô, esse avião é teu. Você faz com ele o que você quiser, então... Isso é uma rota comercial. Agora, se vai entrar passageiro, aí já tem que ter um determinado nível de redundância. E aí eu acredito muito, né? Os caras conseguem arrumar umas soluções pra uns problemas, cara, que são fantásticos. Isso me faz ser apaixonado pela aviação. Mas o drone, o funcionamento do drone, qual que é? São quatro hélices... Ou mais. Ou mais? Ou mais. No caso do Evo, se eu não me engano, ele até tem uma mini asa com o motor que faz a propulsão dele. E ele usa os outros rotores mais pra decolagem e descida. Tem um que é desse tipo. Eu não sei se é o Evo mesmo. Tem foto, ele acha alguma coisa? Como que ele coloca lá pra buscar isso aí? É Evo Embraer. Evo, E-V-O? E-V-O, é. Aí a gente vê a fotinho dele, hein? Cara, eu tô muito afim de ver essas paradas. Aquela ideia... Só de sair do trânsito já... Pra aeroporto ia funcionar bastante, pra Guarulhos. Mas aquela ideia de carros com asa que a gente via antigamente nos projetos, isso não vai rolar, né? Nunca. Asas, retrate, vai. Nunca. E por quê, né? É tão simples. Um cara não sabe dirigir no trânsito, ele já bate o carro. Imagina um monte de gente voando com um avião de asa, cara. Então nunca vai funcionar isso. Eu até fiz um vídeo uma vez e o pessoal pega no meu pé assim, ah, você não acredita em nada, né? Pô, eu acredito em um monte de coisa. Eu tô falando como a aviação é segura. Mas o carro voador não vai funcionar. É. Tu tem que... É tão deficiente em matéria de energia que... Pô, tem que ir pra uma estrada. Tem que ter um espaço pra decolar. Porque se você tá no trânsito também, como é que você vai decolar? Não vai. Por isso que o drone, ele vai pra cima, né? É, o drone vai ter um... Ele ponto lá, ele sobe. Vai ter toda uma regulamentação de espaço aéreo e tudo mais. Olha lá, ó. Ah, esse seria o quê? Um, dois... Olha, ele tem duas hélices propulsoras, tá vendo? No fundo. E ele tem dois, quatro, seis, oito conjuntos. Por cima. E aí... Ah, é diferente do que eu imaginava. É. Eu vi um da Airbus, que também tá fazendo. E a minha preocupação é o seguinte. Um drone, um drone normal, vai, esquece de eu e você. Eu perdi o meu drone no... Fiz besteira que perdi um drone. O que você fez? Ah, eu fui andar em cima da água. E aí bateu? E o sensor dele de altitude em cima da água não funciona direito. Aí ele dá uma bugada, né? É, é. E aí eu achei, eu achei... Você tava bem baixo, então. Eu tava baixo, eu tava seguindo um surfista. E a última coisa que eu vi foi a onda. Olha a onda! Aí tem aquela imagem da onda e depois perdeu o sinal. Só eu... Puta, perdi o... O que que era? Qual modelo que era? Era uma Vick Air 2. Eu perdi uma Vick Air 2. Aí, ó. Batiu numa árvore porque não tinha sensor traseiro. O que eu tenho agora tem sensor traseiro também. Aí eu fui fazer aquela bonita, sabe? Aquela que você vai vindo de trás e vai subindo. Aí, de repente, pá! Sumiu. Sumiu. Dá uma dor, né? Aí fui ver no mapinha. Putz, isso é uma floresta. E aí fui lá, nunca mais achei o drone. É, o meu ainda tava uns... Ali onde ele tava, acho que tinha uns dois metros, talvez mais, de profundidade. E aí eu falei, ah, não vou nem ir lá. Tem que andar pra caramba, nadar pra caramba. É, eu queria pegar só o cartão. Porque como eu tinha um monte de cena gravada já, pelo menos eu recuperava isso. Mas nem isso. Mas você ia falar o que de drone? Ah, então eu vi o do Airbus e eu fiz uma pergunta lá. Porque a minha preocupação é a seguinte. No drone, se ele quebrar uma pá... É. Só uma pá. Já descontrolou todo e já vai pro chão. Então, e isso aí? Como que é a redundância disso? Se falhar uma... Porque um avião, se falhar um motor, o outro mantém o avião voando, é. E esse drone aí? Como é que faz esse negócio? Aí você não tem a resposta ainda, não. A resposta que eu tive, politicamente correta, da engenheira, chefe do projeto Airbus, foi... Não, a gente certifica ele de acordo com a EASA, os padrões de segurança da EASA, não sei o que lá. Falei, beleza, não respondeu a minha pergunta, porque eu vou ter que ler o documento da EASA inteiro pra saber agora. Mas é um negocinho legal, cara. Legal. Vou esperar você voar e depois eu vou. Já fico aí. Tamo junto. Fala aí, Lênis. Ó, tem uma pergunta aqui do... deixa eu achar aqui, que eu mudei a página aqui, rapidinho. Vamos lá. O Lucas Martins, ele perguntou aqui por que que não colocaram paraquedas em todos os aviões para emergência. É zoeira? É assim. Porra... Ah, paraquedas pro passageiro. Ah, pensei que era paraquedas no avião, né? Não, tem avião que tem paraquedas, mas a gente pode até falar disso. Ah, depois a gente fala, é. Mas por que que não dá paraquedas pra passageiro? Cara, você já viu um cara saltando a primeira vez com o instrutor nas costas dele ali? O desespero que é... E o cara foi treinado ali, ele já aprendeu um monte de coisa, ele chega na porta e trava. Agora imagina tu dar com um velhinho ali de 78 anos, criança, e você vai dar um paraquedas. Acabou. É. Não vai acontecer nada. Eu falo que a utilidade de um paraquedas em um avião é a mesma de um colete de salva-vida dentro de um submarino que afundou. É a mesma utilidade. Ninguém vai conseguir salvar. E aí já tem gente que evolui mais ainda essa pergunta. Por que não tem assento ejetável no avião? É. Com paraquedas. Abrir um buraco e depois vai a bagagem, né? Porra, é mesmo, né? É muita coisa isso aí. Mas avião de paraquedas tem sim. Os pequenininhos, eles têm um paraquedas balístico, que inclusive salva muitas vidas aí, que às vezes dá um... Tem um motorzinho só o avião, né? Então, se der pane no motor e você tem altura, o ideal é você pousar com o avião. Mas se tá no meio de montanha, de essas coisas, aí aciona esse CAPS, que é o paraquedas balístico. Já salvou a galera? Já. E o avião vai descendo ali pendurado. Só que ele bate muito forte no chão ainda, né? Porque o paraquedas tem que ser muito grande pra você bater de um jeitinho que vai conseguir salvar o avião. Normalmente quebra. Quebra o avião, mas não mata as pessoas. Que é o mais importante. Que é o mais importante. E o... Esqueci o que ia falar, cara. Paraquedas. Paraquedas, avião... Paraquedas. Ah! E aí perguntaram, pô, mas se esse avião pequeno tem, por que que não faz pra um grande? Que leva passageiro, né? Um 737, um Airbus. Um grande o suficiente. Aí eu fiz com o Pedro Lousa, a gente tava falando do Pedro Lousa no início. Aí eu chamei ele pra fazer um vídeo falando disso, né? Sim. Então, a primeira questão é o tamanho, né? A área que teria que ter o paraquedas pra suportar um peso de 40 toneladas, que é o que pesa um avião desse meio vazio. E aí a área seria equivalente ao estádio do Morumbi. A área do paraquedas. Do paraquedas aberto. Cara! E aí como é que você dobra um tecido desse tamanho pra colocar dentro de um avião, né? Nossa! E o peso disso? Aí a gente calculou a folha mais fina possível de tecido que existe. E com a quantidade de dobras, daria um metro cúbico, que seria equivalente a uma caixa de... Uma caixa de mil litros de água, né? Tá. Onde você vai colocar mil litros d'água dentro de um avião que já anda tudo apertadinho ali, né? Ou seja, você vai deixar de levar passageiro pra levar paraquedas. E aí a pergunta é... Não cai avião comercial todo dia? Pra que que você vai ficar voando com paraquedas dentro de um avião se o acidente é tão raro, né? E a tecnologia de Zepelin, de dirigível, você acha viável ou não? Pô, tem uns caras que constroem uns aí pra carga. Ah, é? É. Mas eu não manjo muito dessa parte de Zepelin. E a área é tão pequena também pelo tamanho, né? É. Mas parece que são bons. Tem um que... Ô, Lennie, vou dar trabalho pro Lennie. É. Procura aí um tipo dirigível que parece uma bunda. Ah! Como? Escreve isso mesmo? É, deve aparecer aí. Porque o problema do dirigível, daquele que pegou fogo e tudo mais, era o quê? Era o gás. O gás que usava. Era... Gás hélio? Será que era o hélio? Não, acho que usava nitrogênio. O que que usava aquilo? Mas tem outro hoje em dia que é mais seguro? Tem, o gás... Eu tenho a ilusão gás inerte hoje. Achou? Achou? Eu tô mandando. Ah lá, vai aparecer aí o... Calma aí que... Então, é... Usa um gás mais inerte hoje, que não é inflamável. Na época era o Indemburgo, né? Quando ele chegou lá em Nova York. O Raquel foi... Que doideira. Aliás, foi o final das viagens de dirigível. Ó, o Lenny vai botar o... E esse daí, diz que é o... Esse dirigível de bunda aí. Sei. É o que leva mais carga. É um negócio abissão. Seria um negócio barato, né? Pra levar carga. É, só que muito lento também. Olha a popozuda aí. Cara, que engraçado, velho. Pô, se você é no Brasil, já desenha um fio dental. E o cara vai no tobinha mesmo, né? Você vai instalado no toba. No plug. Tem um plug embaixo. Isso existe mesmo? Existe. É um protótipo. Eu acho que esse aí é a maior espaçonave que tem hoje. A aeronave que tem hoje por aí. Caramba. Mas é, você vê a tecnologia disso aí em relação ao do Indemburgo, por exemplo. Que era... Parecia um tecidinho de seda, né? É mesmo. O cara era um corajoso, né, cara? De fazer esses voos, assim, experimentais. Eu não teria coragem. É, né? Mas acho que conhecimento da época... Você andou de balão? Não, eu tenho medo. Sério? Eu tenho medo. Eu já fui de balão. Você vai de boa, mas se você fica pensando muito sobre, você tem medo. Você tá lá no ar numa cestinha. Não, e é tipo... Você lembra do desenho do pica-pau? Pra onde vai o balão? Pra onde o vento levar. É. É isso. Eu não gosto disso. É. É, realmente. Eu fui com meu filho e tal. E eu tenho medo de altura. Ah, tem? Assim, eu piloto o avião. Ah, mas não deu medo, não. Então, não dá medo de altura dentro do avião, porque eu tô sentado, tá? Mas no balão também não tive medo, não. E eu tenho medo de altura também, mas... Puta, na cestinha ali, se eu olhar pra baixo, eu já me mijo. É, não, foi tranquilo. Foi uma viagem bem tranquila, ainda bem. Onde foi? Na Capadócia? É, na Capadócia. Putz, é demais, cara. E é um monte de balão. Ainda bem que você não leu antes sobre... Passei de balão na Capadócia. Muito acidente? Não, não sei. Dá uma lida depois. É? Ah, tô brincando, tô brincando. Não é assim, não. Manda aí, Leni. Ó, o Lucas Martins, ele perguntou aqui, ó. Olá, Alito. Quantos anos demora pra se formar mecânico de aviação e existe restrição de idade? Não, não tem restrição de idade. É... Pra formar, assim, você tem que fazer hoje, né? Um curso básico, que demora seis meses. E aí você tem que fazer mais, se eu não me engano, seis meses de cada uma das três matérias que precisa fazer. De Power Plant, que seria GMP, Grupo Motopropulsor, aí faz Célula e faz Aviônico. Juntando tudo, seria aí dois anos e meio, quase três anos de estudo. Aí você sai com uma carteira teórica de mecânico. Você é um mecânico teórico. Aí você vai trabalhar, comer o pão que o Dioba amassou, um salário de miséria, porque você não pode assinar nada, você tá aprendendo, é um ofício ainda que você tá aprendendo. Aí depois de um tempo trabalhando, um ano, um ano e pouco, aí você pode ser checado pela ANAC. Aí a ANAC vai checar os seus conhecimentos e aí você ganha a carteira de habilitação técnica e a partir daquele momento você é um mecânico formado. Vai saber pouca coisa ainda, porque a manutenção, você é um negócio, a vida inteira você tá aprendendo. É, o Sarro contou uma história aqui do avô dele bem emocionante, né? O avô dele foi o cara que mais derrubou o avião na Segunda Guerra Mundial. Você conhece? Ele era mecânico da Luftwaffe e foi considerado o pior mecânico da Segunda Guerra. É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, cara. A primeira vez que eu vi isso aí, e foi no Twitter que eu vi essa, eu me acabei de rir, cara. Mas é engraçado, né, cara, porque você vê que submarino é muito mais seguro do que avião, né? Tem muito mais avião no fundo do mar do que submarino no céu, né? Você ia falar isso ou outra? Ia falar isso. E no Triângulo das Bermudas também, né? Tem muito mais avião lá do que... É, manda aí, Lênin. Ó, o Renato Zicarelli, ele perguntou aqui se é verdade que o trem de pouso foi inventado por um mineiro. Não, ele tem... A pergunta é diferente, ele tem que falar assim, ó. Se você tem dúvida que o avião foi inventado por um mineiro, um brasileiro, que é mineiro, que o Santos Dumont era mineiro, é só ver o trem de pouso. É. Trem, pronto, é mineiro, tá provado. É o trem de pouso. É um trem aí. É aquele trem voando com o aparelho de aterrissagem pendurado. Puxou uma mulher do Belo? Ah, Graciane? É isso, né? É. O pessoal falou que aquele dirigível que você colocou na bunda, ela apareceu a Graciane. Ó, a Lara A, ela perguntou aqui, Lito, existe ou poderia existir um avião movido a energia nuclear? Opa, já existiu. Ah, é? É, o que é ruim, né? Porra. Porque o problema do avião nuclear é em caso de acidente. Ah, é? Então, o reator teria que ser envolto em um material de caixa preta pra não ter vazamento na hora da explosão, na hora da colisão com o solo, alguma coisa assim. E por isso que foi abandonado, mas teve alguns aviões atômicos. Não sabia, não. Teve navio atômico também. Tem, né? Os porta-aviões americanos, eles são de energia nuclear, submarina e energia nuclear. Mas teve navio comercial. Pô, sabia. E fizeram tanto... Ah, isso é perigoso. E acabou deixando pra lá. Mas não é perigoso um navio nuclear. O controle é... E a poluição do planeta, isso é uma energia extremamente limpa. Isso é perigosa pra caramba. Mas existe o avião nuclear. Ó, a Letícia Surmas, ela mandou aqui. Lito, nota a gente. Meu querido Iago Amaral é o único piloto do mundo de um Spaceplane aqui na Nova Zelândia e é seu fã. Opa! Spaceplane? Que isso, hein? Spaceplane. Spaceplane? Spaceplane? Spaceplane, talvez? Pode ser. O Iago? Exatamente, Iago Amaral, da Nova Zelândia. Pô, você não conhece o Iago, mas eu vou... Eu vou dar uma buscada, né? Porque eu tô lembrando que alguém me falou alguma coisa nos comentários esses dias a respeito disso. Do Spaceplane. Mas eu não fui atrás pra ver, não tive tempo. É possível. Mas agora estou notando, hein? O Iago e... Tem esses negócios de volta ao mundo de avião? Tem. Dá pra fazer uma volta ao mundo com um avião? Já foi feito. O que que é no... É... Tem uma regra... Teve um... Tipo... Não, sem parar, né? Sem parar. É isso que eu tô falando. Sem ir. Então o Voyager fez isso. Um avião que ele tinha painel solar. A asa era gigantesca, extremamente leve, pra duas pessoas só que ficavam se revezando. Sim. E ele deu a volta... Ele decolou da Califórnia, foi em direção a Nova York e foi sempre reto, reto e voltou, deu a volta ao mundo e pousou de novo na Califórnia, sem parar. Deu acho que uns oito dias de viagem, o negócio assim. Se ele fosse ao contrário... Não chegaria, é por causa do vento, né? Ah, tem isso? Tem. O vento é predominante. O vento no planeta... Como o planeta gira pra cá, então o vento é predominante de oeste para... É, de oeste pra leste. Ah, é? Tem essa? Tem. E o planeta gira de leste pra oeste. Então o vento é sempre nesse sentido, em altas altitudes pelo menos, é mais predominante. Então se ele vai ao contrário, vai pegar de vento de nariz... Exato. Teve um cara que tentou fazer isso também com um avião movido a pedal, com força humana. Meu, que doido! Que fica pedalando e... Eu não tenho mais ideia, cara. Haja pé, hein? É. O cara entrou magrinho e saiu um Hulk quando pousou, né? Ai, que câimbra no meio, cara. No meio do Atlântico, o cara tem câimbra. Imagina se dá vontade de fazer xixi, né? É. Ah, não. O cara já mija lá de cima mesmo e dane-se, né? É, esse Voyager, inclusive, ele tá lá no Museu Smithsonian. Vê se acha pra gente. É Voyager? É Voyager. Esse avião tá lá. E dá pra ver, assim, como é que eles faziam as necessidades. Porque, pô, se pensar, ficar oito horas num espaço pequeniníssimo, cara. E foi um casal ainda. E tinha um banheirinho, assim? Ou, tipo, era uma fralda mesmo? É, acho que era... Fraldona? Fazia igual os pilotos de caça fazem, né? Tem um... Como que eles fazem? Tem um... Tem uma mangueirinha, puxa assim e joga pra fora. Cara, eu acho esses pilotos de caça, os caras animam. Pra cada velocidade, manobrar. Você vê... Você vê um pouco no filme, né? Do Tom Cruise lá. Você conhece aquela piada do... Não. Que o... Tá voando um A380. E aí, de repente, um caça encosta do lado, assim, né? O que é esse A380? A380 é o maior avião de passageiros do mundo, aquele que tem dois andares, né? Sim. Aí o piloto do caça olha assim pro comandante e fala... Vê o que eu vou fazer, né? Aí ele acelera, assim, um pouquinho. Aí sobe, dá um monte de cambalhota. Aí para de novo. E aí? Aí o piloto do avião. Espera aí, olha o que eu vou fazer. Aí ele saiu da cabine, né? Aí ele voltou e falou... E aí? Pô, você não fez nada? Ele falou... Fiz sim. Fui lá na gala e tomei um cafezinho, comi um croissant. Fui no banheiro, dei uma mijada. E você aí? Mas é isso. Pô, esses caras sofrem muito, né? Caça sofre. O piloto de caça sofre. Por vários motivos, né? É uma... A pressão... A pressão, a força G. A força G. Eles são muito treinados pra isso, mas é uma profissão... Tá louco. É. Defesa do país. Próxima de astronauta, né? É. E a maioria dos astronautas, eles são pilotos de caça. Eles passam por esse processo pra... Você viu aquele filme, viu? Os eleitos. Os eleitos, é. É bom pra caramba. Bom pra caça. Quando eles estavam tentando buscar os primeiros astronautas, foram atrás desses pilotos aí, né? Cara, esse filme, eu vou ver de novo, é muito bom. Não é, cara? E eu falo hoje... É esse? Não, não. O que você mostrou? Não, não. A gente quer ver aquele que deu a volta ao mundo. É, o Voyager. É só colocar Voyager ou mais alguma coisa? Acho que Voyager vai aparecer a sonda também, né? Põe, volta ao mundo de avião. É, deve aparecer. Sem parar. Sem parar, parece aquele negócio. Eu acho estranho, né? Porque eu fui esses dias aí no... Não sei se eu fui pra Faville, pra algum lugar que tinha a mulher do pedágio. Falou, você quer colocar sem parar? Eu falei, desculpa, eu sou casado, né? A Hannah perguntou aqui o seguinte, por que que esses aviões pequenos costumam cair muito? E aí ela dá o exemplo do avião da Marília Mendonça. Que avião que era o dela? Era um King Air. É um bimotor. É um avião bem bom. Ah, é bom? É, bem seguro. Putz, cara, eu já... Uma vez eu sofri uns cortes aqui, porque eu fui... Não foi aqui, foi no pânico. Que eu falei sobre avião pequeno versus avião grande. Então agora eu tenho uma outra resposta. Eu vou lá pra... Se o cara cortar, não me ferrar a vida. Do Marília Mendonça já se sabe o que aconteceu? Sim, esse relatório final já saiu. Fio? Foi no fio elétrico? Putz, foi um azar desgraçado. Eu não gosto de falar disso, porque existem... A gente analisa os fatores que levaram ao acidente. Mas foi um... Assim, quando saiu na imprensa logo de cara assim, os jornais falaram... Você nem pode divulgar o relatório final, não houve erro. Ah, não? Não houve erro, não houve falha mecânica. Não houve não sei o que lá. Tá. Aí eu falei, pô, mas precisa ter alguma coisa pra acontecer o acidente. E aí quando saiu o relatório final, eu fui... Porque primeiro saiu pra família somente. Aí o Fenipa demonstrou lá. Aí quando saiu eu fui ler e fiz um vídeo logo em seguida. Foi uma puta falta de sorte mesmo, assim. Não é que o piloto fez coisa errada. Ele não fez nada que fosse proibido, por exemplo. Ah, é? É. O que o relatório mostrou, e eu falo isso com muito cuidado, porque assim, a família do piloto, nessa época desgraçada de internet que a gente vive, cara, sofreu muito. A filha dele tinha só 16 anos quando aconteceu o acidente e ela leu coisas que esses idiotas aí da internet falam, que assim, nenhum ser humano é pra estar exposto àquele tipo de coisa, sabe? E sem saber, porque o relatório só foi sair depois. Não, se o tome também. Então, houve a aproximação pro aeroporto. Aquele aeroporto é muito crítico. Ele tem um determinado nível de avião até que pode pousar lá. O avião de categoria maior que pode pousar lá é exatamente o King Air. Nada maior que o King Air pode operar naquele aeroporto. E ele fica num vale cercado de montanhas. Então a operação dele é complicada, complexa. E esse, o piloto desse voo, era um piloto de linha aérea, assim, extremamente experiente, consciente de segurança e tudo mais. E provavelmente ele tomou a atitude de alongar um pouco mais a curva, porque normalmente os aviões vêm aqui, aí pelo manual do King Air, depois que você passa pela cabeceira da pista, você voa, se eu não me engano, 90 segundos, alguma coisa assim, aí faz a curva, aí faz a outra curva e já vê a pista na frente. Só que isso fica muito apertado, assim, é um... Não tem muito espaço para manovar. E aí eu acho que ele provavelmente, ele foi um pouco mais, ele abriu mais essa distância, fez a curva para cá e fez a curva para cá, para fazer um pouso mais confortável e mais seguro. Tá. Acontece que tinha a porcaria dos fios das torres lá e esses fios são invisíveis, eles se mescam com a vegetação, sabe? Eles não têm aquelas bolas laranjas, porque eles estão fora da área de proteção do aeródromo, um quilômetro só, mas fora da área. E aí ele foi, ele estava vendo a pista, ele ia pousar e não viu os fios lá e aí bateu no fio e foi para o chão. É muito triste, assim, porque eu entendi o que ele quis fazer, eu me coloquei na pele dele, é... E assim, e o relatório mostra a letra fria, assim, né? Falou, pô, aqui tem o lugar, assim, as cartas de área de voo visual lá, mostra que existem torres ali, então provavelmente houve um desconhecimento por parte... É, foi a primeira vez que os dois iam pousar lá, que aqueles dois pilotos iam pousar lá. Então, basicamente foi isso, foi um... Um erro de julgamento, talvez. Entendi. Mas, respondendo a pergunta dela aí, por quê? Hoje eu falo assim, olha, estatisticamente, quando você vai olhar as estatísticas, existe um site para isso. Tem. Você entra painel Cipaer no Google, Cipaer é sistema de proteção ao voo, é... Ele dá a estatística dos últimos 10 anos da aviação brasileira. É um banco de dados fabuloso que nenhum país tem. O Brasil tem isso. O CENIPA mantém esse negócio lá. O sistema de prevenção, né, de acidentes aéreos, que é o Cipaer. E aí você consegue analisar qualquer coisa olhando esse painel lá. E estatisticamente, você vê que acidente na aviação comercial regular é muito menor, quase inexistente, nos últimos 10 anos é inexistente, em relação aos aviões de outras categorias. Quer seja agrícola, particular, de instrução, táxi aéreo, executivo. Tem diversas outras categorias. E os acidentes acontecem mais nessas. E é porque o regulamento é diferente. O tipo de salvaguarda é um pouco diferente. Entendi. E tem que ser. Tem que ser. Isso que é o importante. Tem que ser. Porque se não for, a Marília Menos teria que ir de ônibus para lá. Entendeu? Então, aquele avião é permitido fazer aquele tipo de coisa. Se encaixar aquele avião nas regras de um voo comercial regular, aí já não pousa mais lá. Entendi. Então, tem que existir essa flexibilidade. Entendi. A Mariana Finelli, ela mandou uma pergunta. Deixa eu só um pouquinho. Esse que está na tela. Ah, esse aí. Exatamente, esse aí. Nossa, que avião estranho, mano. Ele tem uma hélice que puxa e uma que empurra, ó. Olha só, uma na frente e uma atrás. É. E só isso? Só isso. E aí as pessoas dormiam naquela parte do meio lá. E tem combustível aí? Então, o resto é combustível e painel solar aí. Acho que era meio híbrido esse. Cara, que legal. Esse negócio, ó. Então, fala aí quantos dias eles voaram. Dá pra ver. Na Wikipedia deve ter isso aí. Depois dá uma olhada aí. Fala, Lenis. Ó, a Mariana, ela mandou uma pergunta aqui. Ela fala assim, Lito, após o acidente da Gol, é possível saber se o transponder de alguma aeronave em voo está desligado? Adoro o seu canal. Obrigado pelo conhecimento. Sim, sim. É possível. Quando some as informações na tela do radar hoje em dia, existe um alerta pro controlador de tráfego aéreo que, ó, perdeu a informação de transponder. Dificilmente alguém vai desligar transponder. Existem dois sistemas de transponder nos aviões. Então, um pode falhar. Mas aí o piloto recebe uma informação, ele vai e transfere pro sistema 2 e a informação volta. Mas o controlador é alertado de que perdeu informação de velocidade, altitude, essas coisas. E aí o piloto de tráfego aéreo que é o piloto de tráfego aéreo que é o piloto de tráfego que é o piloto de tráfego. O cara deu um superchat, e aí eu costumo ler o superchat, né? E você não vê, não é? Você não vê. Ah, vai bater. Aí depois já fizeram os memes aí, né? Eu já caí em algumas, inclusive Fogo Amigo, né? Os amigos mandaram. Os amigos mandaram pra ver se o Lênin é o que cai mais aí. Ó, ela fala aqui o seguinte. Ei, Lito, saudações aeronáuticas. Fala do Experience 2. Foi no primeiro, sendo o meu primeiro voo da vida. Experience. Ah, tá. Eu tenho esse presencial, o curso presencial, é Sem Medo de Voar Experience. Ah, tá. Porque a pessoa experimenta um monte de coisa ali, é presencial mesmo. E teve uma menina que ela fez o primeiro voo dela, e veio participar do Experience. E ela saiu de lá transformada completamente. Então, acho que é a Gessarela. É isso aí, é isso aí. E sensacional. Obrigado pelo comentário aí. E é isso, cara. Gente, eu tô... Eu hoje considero tipo uma missão de vida, assim, sabe? Se eu olhar uma pessoa sofrendo dentro de um avião, sendo que não tem razão pra isso, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Que é o meio de transporte mais seguro, né? É. E não adianta falar isso, tá? Não. Não, não adianta falar isso. As estatísticas mostram que nada disso adianta. O que adianta é você mostrar como funciona e por quê. Aí ela fala, ah, agora a estatística faz sentido. É uma legal. Ô, Leni, vê se acha... Um vídeo ficou famoso um tempo atrás, aquela revelação, né? A revelação e o avião que... Que quebrou a asa, é. Coloca esse vídeo, mas você lembra desse... Lembro, lembro. Tá com o pessoal fazendo a revelação e vem um avião com a fumaça, sei lá, rosa... Isso, solta a fumaça rosa. Mas a asa vem pra cima. O que é aquilo lá? É o movimento? Aquele é um avião que ele não é pra fazer determinadas coisas. Ele é tipo um avião de agrícola. Tá. Pra fazer pulverização, mais ou menos aquele tipo. E tanto é que ele solta a fumaça pelos tanques, né? De agrícola. O que eu percebi ali é que os caras estão, tipo, numa beira de praia, né? É, parece. Parece que tem uma água atrás. E logo na frente tem umas palmeiras muito altas. Aí o cara, ele tem que passar baixo pra... Pra soltar a fumaça ridícula. Aliás, tem que acabar esse chá de revelação. Que já tá passando no limite, né? E é o segundo acidente aéreo que acontece com esse chá de revelação. E aí me aparenta, eu não sei, porque a investigação é que vai definir isso. Mas eu parei no frame um pouquinho antes do momento em que a asa começa a quebrar. E o nariz do avião tá pronunciadamente pra cima, assim. E como é pouco tempo que ele faz isso, eu imagino que a carga aerodinâmica foi muito alta em relação à velocidade e o que foi puxado. E a asa estruturalmente falhou. Mas de repente, pode ser que algumas inspeções obrigatórias pra verificar ali não foram feitas. Vamos lá, vamos ver aí. Ó, tá vendo? Tem um mar atrás, ó. Dá um play aí. Não precisa ter áudio, não. Ó, o nariz, tá vendo? Ah, é, ele dá uma levantada mesmo. E olha o tamanho das palmeiras ali que aparecem. Engraçado que esse cara que filmou isso, ele nem percebeu. O avião vai e ele volta, pros nós se abraçando. E essa levantadinha, será que é proposital? Ele deu uma levantada pra fazer alguma coisa? Isso, acho que ele queria livrar. Essas palmeiras tem na frente, né? Ele deu aquela descida e ia levantar. Descida, largou e ia fazer a subida. Eu imagino que foi isso. Mas isso é um chute completo. E eu não gosto muito de chutar, porque depois a investigação diz que é um negócio totalmente diferente. Esses aviões que passam na praia com aquelas faixas, é um avião seguro? Sabe que você fica na praia e passa com o avião toda hora lá? É, não tem muito acidente daquilo, não. E o processo de pegar a faixa aqui é legal, né? Porque ele não decola com a faixa pendurada. Não. Não? Não. Como que é feito? Então, ela tem uma... Eles colocam como se fosse um varal, assim, atravessando. Aqui é aquela faixa que vai ser puxada. E aí o avião decola sem aquilo, aí faz uma volta, mergulha e passa ali com um ganchinho onde vai prender esse negócio e aí sai arrastando aquilo. Que trampo, cara. É muito legal, cara. Esses pilotos são bons pra caramba que fazem isso. Eu também acho muito louco esses pilotos que pousam em porta-avião que tem aquele gancho também pra diminuir a velocidade. É, pra segurar ali. É o único jeito de frear. É, porque é pouco espaço. Tanto é que ele pousa já em potência de decolagem. Porque se não engatar ou se um fio daquele quebrar, ele já tá na potência pra já sair do chão de novo. Nossa. Se não vai pra água. E às vezes acontece. Às vezes acontece, o cara cair? Acontece de ir pra água. Cara. É, operação maluca essa de porta-aviões. Nossa ideia dos caras, né? E a pista é meio atravessada. É por isso que eu também desconsidero quando o cara fala catapulta até tijolo voa. E o Brother Wright, os irmãos brothers. É, os irmãos brothers. Tinha catapulta. Eu falo, pô, então você desconsidera que um F-18 não é avião? É. Um F-18 decola com catapulta de cima de um porta-aviões, pô. Cara. Mano, mano, mano. Fala aí, Leni. Aqui foi. Lito. Foi. Que mais você acha legal ou de algum acidente ou de alguma coisa que aconteceu na aviação? Pô, eu gosto que as pessoas se apaixonem pela aviação. Eu acho apaixonante. É, eu tenho uma visão pela aviação, assim, muito romântica mesmo, assim, de fazer a pessoa se apaixonar. Cara, se você for pensar que a gente tá numa cadeira voadora. A 900 quilômetros por hora. Não é fantástico isso, cara? E agora com Wi-Fi. A gente tem ar-condicionado. O Wi-Fi, os caras cobram o caro, né? Ou já tem mais dano de... Ó, o último voo que eu fiz, tava 20 dólares pro voo inteiro. É? Ah, então baixaram o preço. Você não faz streaming, né? Obviamente. Eu sei, mas pelo menos pra trocar o WhatsApp. É. O WhatsApp funciona de graça. É? É. Você conecta o WhatsApp e Telegram. Aí sim o voo vai ficar melhor. De graça. Agora, se você quiser entrar no Twitter, essas coisas que já é internet, aí acho que é 20 dólares o voo inteiro. Aí já vale a pena. É. Barateou, porque realmente era muito caro antes. Era muito caro e por pouco tempo, né? Era uma... Tipo, era 25 dólares duas horas. É. Você, porra, cara, esse bagulho, hein? Quando você converte, então, pro real. Exato. Exato. Mas agora tá bem razoável. E aí, pô, você tá a 900 km por hora, né? Do lado de fora tá menos 50 graus Celsius. Tu tá ali de camiseta da Insider, tranquilão. Tranquilo. Vem te servir comida que tá sendo esquentada num forninho ali, dentro de um charuto a 900 por hora. Aí tu vai no banheiro, faz um cagão, dá um mijão. Tranquilá, sim. Aperta um discargo, cala aqui. Já tentou? Já tentou cagar em ônibus, em movimento? Já tentou, Lênia? Já. Cara, mijar já é difícil. Aquele negócio aqui, parece que tá no rodeio. E o cheiro no ódio. E o cheiro. Aí você vai no avião, é porra. Tudo limpinho. Você viu o casal que tentou transar. Ou transou, ou foi pego transando no... Foi pego transando. Cara, esse vídeo, eu não comentei nada dele. Muita gente me mandou, né? Porque, porra, o Lito... Esse sinal que você tá fazendo aqui, né? Lito, a gente tem que falar disso. É, tipo, o que tem a ver você? É, eu vou... Um coito, só porque aconteceu no avião, é assunto pro Lito, né? Aviões e... Aviões e coitos. Aviões e surubas, né? Então, mas eu vi isso e eu falei, porra, tem alguma coisa errada com esse vídeo. É, né? Porque, assim, os caras tão transando e já tá todo mundo filmando com a porta fechada. E o pessoal depois aplaude. É, aí o cara vai lá e abre... O comissário abre a porta e aí tá o cara na posição, né? E o cara da posição. E aí o cara fecha a porta e fica por isso mesmo. Não ia rolar isso? Não, o comissário não ia deixar isso acontecer, entendeu? Então... Tá parecendo fake o negócio. Tá parecendo fake, um... Fazer um videozinho. Aí eu acabei não comentando nada e também não vi nenhuma informação oficial sobre isso, porque isso é um... Mas, assim... Um atentado ao pudor, né? Exatamente. Eu... Não que eu queira fazer isso um dia, mas por acaso... Por acaso. Se o seu amigo... É, um amigo nosso que ele faz... Não pode transar no... É proibido transar no banheiro. Se alguém ver, é. É, mas no banheiro tá fechado. Qual ele tá mais? É pra entrar uma pessoa no... Não, não sei. Algumas pessoas fazem isso. É? É. Tem gente que conseguiu fazer consulta. Já ouviu falar no... Isso aí tem que botar no Google. Mile High Club. Ou seja, é milha alta. Clube da milha alta. Então, tipo, você tá lá em cima, então tem o Mile High Club. Assim, aí os caras falam... Hoje eu faço parte do Mile High Club. Ou seja, ele pegou alguém dentro do avião, entendeu? Entendi. Mas tem gente que faz isso aí. Você sabe que o piloto automático, ele foi inventado... Assim, o cara que inventou... Não o que ele foi inventado. O cara que inventou o piloto automático sofreu um acidente uma vez. Que o avião estava no piloto automático. E o avião caiu no mar lá e ele não morreu. Nem ele, nem a acompanhante dele. Mas os dois foram encontrados nus, né? Dentro da água. E ele disse que foi por causa do impacto do acidente. Ele ficou totalmente nu. Mas aí você pensa, de repente o piloto automático foi feito... Para ele ficar lá brincando com a... Será? Pode procurar isso aí. Eu conto essa história num vídeo também. Muito legal, cara. O cara desenvolveu, porque não... Você pensa, não existia, né? Primeiro não existia avião. Aí depois existia o avião. Aí depois o cara inventou um negócio que controlava o avião em voo sozinho. É. Para ele poder ficar com a mão solta. Eu tenho uma história, não sei se é real também, que até conta um conto chinês, um filme argentino que caiu uma vaca em cima de um cara que estava num barco. Já viu isso daí? Estava vaca sendo transportada num avião, dá alguma coisa, abre a porta, sei lá, e caiu uma vaca e mata um cara em cima de um barco que estava pescando. Imagina isso, cara. Viu como é perigoso pescar? Exatamente. Vê aí se tem um cara que morreu com uma vaca caindo em cima, cara. Eu não conheço. Isso é um filme? É. Que conta essa história aí. Não, eu não conheço. Dessas mortes meio absurdas, assim. Eu contei uma história uma vez interessante, que foi que dois aviões se chocaram, e eles ficaram engatados igual cachorro, assim, quando está... Quando está uma coisa na rua. Estão indo na mesma direção? É. E eles bateram assim, um ficou enganchado no outro, e o cara conseguiu pousar os dois aviões. Que doideira, cara. Tem uma história também que contam no Magnolia e falam que é real também, que foi encontrado um mergulhador morto em cima de uma árvore. Um cara com roupa de mergulhador morto em cima de uma árvore. Sabe qual foi a história? O cara está mergulhando num lago, acontece um incêndio na floresta, vem um hidroavião pra pegar a água, pega a água com esse cara junto, joga em cima do negócio, e o cara morre. Puta, mano. Olha o azar do cara. Você achou isso aí da vaca? Existe essa história? Tem. É do filme O Conto Chinês, né? Mas parece que tem uma história aqui de um tal de João Maria de Souza, que foi algo parecido com isso, assim. Já pensou, cara? Uma vaca cai em cima de você no meio do... Caiu no telhado da casa dele. A gente teve um acidente de um Fokker 100 da TAM, que ele ficou sem combustível, ele pousou num pasto aqui no interior de São Paulo, e a única vítima foi uma vaca, né? Que foi atropelada, a vaquinha estava pastando ali. Quando tem que pousar num solo muito irregular, o que acontece? Detona o trem de voo? Porque não é aquela pistalizinha, é um terreno todo meio zoado, assim? O ideal é até pousar sem o trem de pouso. Ah, é? A parte de baixo vai deslizando? É evitar que o avião dê mais impacto, ele acabe virando, entendeu? E não é muito estranho, porque eu vi um vídeo esses dias também, de um cara pousando numa rodovia, né? Um aviãozinho pequeno. Sim, sim. Ah, você vai pousar onde... Você tem que cuidar para que um acidente aéreo não se transforme num acidente rodoviário. Não morreu de acidente aéreo, morreu de acidente rodoviário. Não adianta nada. Exato. Mas, normalmente, você vai no sentido de tráfego... Ou no sentido contrário ou no mesmo sentido? No mesmo sentido. Tá. E por causa da velocidade, aí você vai passar em cima do carro, quem está atrás vai começar a frear. Entendi. Mas acontece bastante nos Estados Unidos. Falha de motor, o cara vai para uma rodovia e pousa. É... Você falou de pássaro, né? Quando um pássaro bate no avião, se chama bird strike. Tá. Ocorreu um strike de um pássaro, mas sabia que tem um avião da Alaska Air que estava decolando de Juno, no Alasca. Já estive lá. E sofreu o impacto de um peixe. Não, 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 não. Me explica... Como que um peixe impactou... Bateu no avião. Como? Um fish strike. Mas como? Então, os caras foram decolar de Juno, e aí, quando foi decolar, na caixa preta, tem um inspetor lá do FAA, e um piloto fala para o outro, ó, vamos cuidar na decolagem, porque eu estou vendo um monte de águia voando ali. E aí o cara, beleza. E aí ele decola, e quando está subindo assim, aí ele vê o negócio e pá! Vê a águia, ou não? Não, ele vê o negócio, que ele acha que é um peixe, e aí, pá, pancada na lateral do avião. E aí ele olha para o outro e fala, você viu o que eu vi? Parece que... Aí o cara fala, é, eu vi um peixe. A águia tinha pegado o peixe, e estava voando, e quando o avião decolou no sentido dela, acho que a águia se assustou, e largou o peixe, e o peixe foi e bateu no avião. Aí a Alaska, até hoje, eles têm um avião pintado, que na lateral é um peixe, e dentro no bagageiro tem os adesivos de peixe, um salmão, cara. Mano! E aí eles pousaram no outro aeroporto e falaram, agora a gente não pode sair, tem que vir um mecânico para fazer a inspeção, ver se está tudo certo, e aí o cara encontrou as escamas do peixe no avião. Cara... Tem cada história na aviação, né, cara? E esses avistamentos de UFOs que você está acompanhando, que os caras estão soltando agora de piloto de avião? Porque o piloto de avião vê muita coisa estranha, né, de... como chama? Não é ser decadente, é ser meteorológico... É, fenômenos atmosféricos, eles veem muito, muito. Veem bastante, né? Cara, eu sou... Eles têm que relatar, um piloto de um voo comercial tem que relatar se tem algum coisa estranho? Existe um pouco, assim, de preconceito para ele falar que, pô, eu vi um objeto voador não identificado, porque quase tudo tem explicação, tá? Eu não sou tão radical igual o Sacani, assim, o Sacani não existe. Pra mim, eu acho que não existe mesmo disco voador visível aqui, mas pra mim existe vida fora do planeta Terra. Pra o Sacani nem isso existe, pode até conversar com ele no final. Mas a maioria dos fenômenos são coisas explicáveis. A gente tem um fenômeno muito famoso aqui no Brasil, que é um disco voador, que, né, foi falado, assim, um disco voador que perseguiu um avião por duas horas, vindo do Nordeste até pousar não sei aonde, não lembro agora qual que era a rota. E tinha uma fotógrafa a bordo, e ela pega a câmera dela e tira a foto, mas isso lá nos anos 80, né? E a foto tudo borrada, como tudo, né? Uma câmera profissional, mas tá de noite, não tem flash. E o que aparece na foto, tem um especialista que fala, ó, isso aqui, a foto é da luz de ponta de asa do avião, não é alguma coisa que tá brilhando. E um astrônomo fala que na posição que o avião tava e conforme ele vai fazendo curvas, aquilo era o planeta Vênus, que tava o tempo todo seguindo o avião, porque o planeta tá lá, ele não... Que doideira. A maioria das coisas é assim. Mas aí quando você fala disso, os ufólogos são bem radicais, assim. Tem os sprites também, que o Sacani já falou, né? É, e tem o Operação Prato, ele já vem logo, aí é a Operação Prato, aí você tem que ler essas coisas aí. ET de Varginha. ET de Varginha. Pô, eu queria que existisse também, mas... O ET Bilu. O ET Bilu, aqueles agora lá do México, você viu? Pô, você viu aqueles bonequinhos? Era bolo, né? Tudo, acho que tudo que não tem explicação é um bolo, né? Um bolo, um bolo de aniversário. Fizeram um, daquele ET e cortavam, era um bolo. Engraçado, né? Que eu tô num grupo aqui, que tem uma pessoa que ela acredita muito nisso, fala, você ainda vai engolir tudo isso que você fala, porque vão, sei o que lá, e eu fico, né, tirando o salvo. E aí, esse cara específico que tá mostrando esses, que fez tomografia lá no ZTzinho lá do México, ele há um tempo atrás foi desmascarado também, porque ele inventou uma mesma coisa com o outro, e aí depois descobriram que era montado. Montava com osso de um sei o que. Então, se ele já fez, o que custa fazer de novo, né? Só que agora a gente tá numa época de fake news aí, que o pessoal acredita em umas coisas que... Total, total. Lito, obrigado demais pelo papo aí, fica à vontade aí pra falar suas redes sociais, falar mais desse curso, fica à vontade. Obrigado, moçada. Se você não me conhece ainda, me conheceu só aqui no Inteligência Limitada, eu sou o Lito Souza, eu tenho um canal que fala de aviação pras pessoas em geral, eu não falo pra piloto, nem pra mecânico, nem pra profissional da aviação. Pra nós. Pra nós, pra pessoal em geral. E trabalhei muitos anos na aviação, foram 35 anos, e eu gosto de simplificar a aviação pras pessoas entenderem mais a beleza que é a aviação. E eu ajudo as pessoas a perderem o medo de voar. Então, se você quer, se tem medo de voar e quer perder o medo de voar, acessa medodevoar.com.br. Se você botar um barra presencial, você já participa, é o último que eu vou fazer no ano, no hotel em Guarulhos, o dia inteiro, das 8 da manhã até as 9 da noite. O cara só batalhando ali, avião, sai apaixonado pela aviação. Porque, como diz minha esposa Mila, o medo e o amor andam lado a lado. Se você virar um pouquinho assim, o cara de medo já começa a se apaixonar. E minhas redes sociais, o Instagram é arrobalito, e todas as outras redes são arroba aviões e músicas. E o canal, aviões e músicas no YouTube, tô lá esperando você pra se inscrever, não tenho tanto inscrito quanto Inteligência Limitada. Era pequenininho, lembra a primeira vez que eu vim aqui? Sim, é super, você veio logo no começo. Tinha nem 100 mil, era. Exato. Você vê, cara, obrigado demais por participar dessa história. Vamos completar 3 anos agora em novembro. Olha só. E é isso, tamo junto aí. Obrigado pela companhia e... Obrigado demais, Lito. Obrigado, Inteligência. E não vai ser a última vez, né, Lenis? Exatamente. Então se inscreve no canal, dá like, torne-se membro pra participar de algumas lives especiais e, Lenis, você prestou atenção no papo? Prestei. Vi que você ficou grudadão hoje, né? Hoje foi demais. O que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final? Mas, calma, vamos falar. Dá insider de novo. Tem QR Code na tela, link na descrição. Nossa promoção de 12%, Inteligência 12. Todo site você pode ficar totalmente insiderizado, né? Tem pullover, tem essa blusa de moletom que eu tenho, camisa t-shirt, cueca, meia. Lito já sabe também que é patrocinado e usa todos os... Usa performance, já usou a performance, aquela que tem uns triangulinhos. Total, maravilhoso. Total, maravilhoso. Então, Lenis, o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse vídeo? Então, eu tinha anotado aqui, a princípio, o Pirrato do Caribe, né? Mas o dirigível de bunda super... Ganhou. Dirigível, dirigível de popô, dirigível de bunda, escreva como quiser. Dirigível da Graciane. Fica à vontade aí, que aí o pessoal já vai saber que a gente sabe que você sabe. Tá bom? Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau! E aí Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau! Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau! E aí E aí E aí Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!